Uns 20 seguidores aqui no Instagram. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Nos days off da vida, né? Mas só antes da gente começar Deixa eu pedir, você que tá olhando aí Que não se inscreveu, se inscreva no canal Bota o sininho aí e curte Também a nossa conversa Aqui, ó, talqueando o podcast Você tá vendo aqui, né? Você tá vendo aqui um QR Code, esse é o QR Code do canal de cortes, se você tiver preguiça de procurar no YouTube o canal de cortes, é só apontar o celular pro QR Code, você vai ver lá. O que é o canal do canal de cortes, né? O que é o canal de cortes são as melhores partes dessa conversa das dez anteriores que tivemos também, e você que tá vindo do futuro, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Veio a minha primeira conversa com o Will Lembrando que tem mais dez episódios pra trás, então se você veio até aqui, por favor, volte lá pra ver as outras conversas maravilhosas que nós tivemos. E sem mais delongas, o que mais? Esqueci alguma coisa? Não, né? Chuva de like, gente, manda mesmo, compartilha com o vovô, com a vovó, dá uma olhada lá, quebrada, dá um salve, os meninos são bons, viu? Chega mesmo. E vamos que vamos, o Will que ele tem 30... É o quê? Ah, sim, perguntas, perguntas, assim como o Will lembrou no vídeo promocional que ele falou e fez. Se vocês tiverem algumas perguntas aí no decorrer da nossa conversa, só escrevi aí no YouTube, que no final lá a gente vai responder e vai responder todas. Já, mano, disseram aí que vai mandar umas podres aí, mas eu falei que ia responder, então vamos pagar com a língua, né, mano? Não tem jeito, só viver. Só viver. O Will que ele é de Canguaíba, zona leste de São Paulo, tem 34 anos, tá aqui já, vai fazer quatro anos, três anos e meio. É, três anos e meio. E aí, moleque, como é que está essa vida aí? Um dia tomando outro leão aí por dia, pra não matar o leão, se matar o leão, irmão, se não tem outro leão pra matar no outro dia, tá escasso, né? Mas é um dia por vez aí, mano, vivendo bastante, trabalhando e, mano, tipo, cada dia que a gente vive aqui é uma emoção diferente, né? Você sabe disso, você tá também aqui em Mocota. É trabalhar, mano, trabalhar. Tem dias que andam de skate, tem dias que, tipo, vai tomar uma brecha com os camaradas. Eu lembro que, é engraçado, quando eu tava de delivery, eu te via passando direto, eu sempre te via meio que assim, sério, tá ligado? Eu falo, caralho, esse maluco é boladão, mãe, né? Eu não sei o que, aí eu não, tanto que a gente nunca trocou ideia, eu nunca falei, pô, não sei o que. Sim, mano. Aí tu é mais amigo, tu é amigo do Café, que é o meu brother Asas. Sim, nosso Café, ele colava no Beco. Sim. Inclusive, salve Beco, aí o pessoal do Beco ali perto do Bojum, da Kevin. Sim, 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 sim. Ficar até uma rua, assim, ele colava direto lá, mano, eu conheci a ele, Mocota, mó gente boa. Aí o Café, a gente dançou junto, a gente é amigo quase 16 anos. É, mas lá no Brasa, né? Sim, sim. Ele lembra que ele me falou que ele ia dançar ali e tal. Isso, isso, a gente dançava junto. Caralho, que legal, velho. Aí eu vim primeiro, aí quando ele veio, ele ficou lá em casa e ficou direto. Casou, hoje tem filho, né, mano? Casou, tá com a filhinha ali, né? Ô, dá, olha lá, mano. Tá mandando em ok, né, se não me engano, né? Tá, tá em ok. Salve Café, meu, saudade. É, legal, tamo junto. Depois tem que vir aqui, velho. Mas e aí, mano, como é que era a tua vida lá no Brasil, cara? Por que que você... Mano. Como é que era? Conta essas histórias aí. É mó filme. Porque, assim, é a primeira vez que a gente tá trocando uma ideia. Sim. Peraí lembra pra galera ver aqui, assim, o podcast, ele é tão aberto, tão livre, assim. É a primeira vez que eu tô trocando uma ideia com o Rio. E, porra, tá sendo maneiro pra caralho. Mal começou, mas tá sendo já maneiro. Mas e aí, mano? Conta aí, eu tô te conhecendo agora e vamos que vamos. Foi assim, eu trabalhava numa loja de carro lá na Vila Maria. Na Mão Veículos, na Zona Norte, Vila Maria. Nasci, inclusive, na Vila Maria. Vila Maria. Dos 11 anos, eu fui pro Cangaíba. Jardim Piratininga ali, quebrada. Isso aqui. E aí, eu trabalhava na loja de carro. Meu melhor amigo, mora aqui 10 anos, o Douglas. E ele, tipo, sempre conversar com ele. Eu conheci ele há 20 anos, o Douglas. Estudou comigo na escola e tudo mais. Aí ele falou, pô, mano, vou morar na Europa. Falei, pô, sério? É, vou morar lá, vou fazer um intercâmbio. Veio pra cá e, tipo, ele tirou o passaporte português dele e ficou. E aí ele casou, ele foi pra Canga dos Reis. Ele é a menina dele brasileira também. Aí eu falei, neguinho, vou lá te visitar. Aí, sério. Falei, vou te visitar, mano. Eu vou te visitar. Eu prometo. E eu trabalhei na loja de carro. Ele foi pra Filipinas, voltou. De casamento lá, pai, tal, no Lá de Mel. Aí ele me ligou, falei, vamos conversar, tal. Porque eu desde 2016 cozinha no galo, né? Tipo, falando, vou pra Europa, vou pra Europa, vou pra Europa. Chegava o pessoal, não, mano, não posso ficar muito aqui, não, pai. Vou pra Europa, pai. Eu tinha louco, mas nunca ia, mano. Eu, quando eu decidi também, depois eu demorei a, assim, a realmente firmar. Foi quando uma amiga minha chegou e falou assim, cara, você tem que comprar passagem. É, que tu tá falando, assim, que tu vai, tu vai, tu vai. Até agora, não tem nem a passagem. Então, assim, compra a passagem, que a passagem vai fazer tudo acontecer pra ser... Exatamente, mano. Eu comprei a passagem, sei lá, acho que foi em agosto. Aí, em novembro, eu vim. Foi rapidão, assim. Mas é mó loucura, né? Porque você fica, tipo... Não, mano, você projeta a sua vida ali, falando que vai pra Europa, mas não... Passa ano, Natal, Ano Novo, Páscoa, dia 1º de maio, você... Não, vou pra Europa, vou pra Europa. Mas quando, parça? Aí, tipo, eu fiquei nessa daí. Sim. É porque, assim, tu tinha uma ideia definida, assim? Tinha nada, tinha nada. Não, era mais pra visitar teu lugar. Eu falei assim, mano, eu vou te visitar e é isso. Mas ele sempre me falava, mano, se você vir, vou te arrumar um trampo. Tipo, você consegue fazer uma graninha, porque mesmo você vindo pra cá, tipo, como férias, mas você não vai gastar aquele real, né? Naquela época era quatro e pouco o real. No final, beleza. De boa. Aí, em fevereiro, lembro até hoje, em fevereiro, eu tava lá na loja de carro, mó chuva do caramba ali em São Paulo, mano. Chuva triste, né, mano? Aquela ventania. Sim. Não dá pra ouvir nada no telefone, internet ruim, dá claro. Triste a realidade. Hoje a trilha é diferente, né, mano? Você baixa em 4K ali os bagulho e tudo. Ah, cara, eu via filme. Lá não, o bagulho ficava rodando, assim, a bolinha. Sim. É, nossa, viver sem fronteira. Você tinha fronteira pra caramba pra chegar na internet. Tinha muita fronteira pra conectar um 2G ali. Teve uma época que ela foi barrada, cara. Acho que o governo barrou ela de vender xícitos tão ruim dela. Porra, não devia ser, né, mano? Até a Oi era boa, mano. A Oi era lá do Nordeste, lá funcionava em São Paulo. Aí eu falei com o meu amigo lá, falei, ó, Douglas, mano, e aí, como é que ele falou? Ah, mano, vem pra cá, neguinho, mano. Vem pra cá, mano. Você vai desenrolar. Mano, vem. Você fez um curso de um, eu fiz um curso basic lá de inglês, mas... Tá, então tudo falava. Mas não falava nada. Tipo assim, ó, só, mano, hi, how are you, take a picture. É, os bagulho assim, né, tipo isso. Missy miojo, noodle, né? Quem fala noodle, né? Pra mim era miojo. Old to high, old to head. É. Pode dizer, é, tipo, mais ou menos isso. Tentava falar rápido, né, tipo, niga. E aí, mano, ele falou pra mim, ó, vem pra cá, vem pra cá. E em uma hora e meia ele me convenceu. Aí eu cheguei e falei... Faixa assim, é? Do nada. Tipo, nega velha. Aí, vamos ali no bagode, não sei o que lá. Sei lá. Ah, não vou não. Que horas? Não vou assim, não vou não. Que horas? Que horas, né? Bem isso. Aí eu cheguei e falei... Aí eu cheguei pro Moisés, meu patrão, que tipo, mano... Segundo pai, terceiro pai pra mim também, que eu tenho o Bruno também. Cheguei e falei, ó, mano, decidi, vou pra lá, pra W. Aí ele, ah, mas você já tinha me comentado e tal. Eu falei, mano, eu vou. Vamos ver a passagem, já faz a minha rescisão pra pegar o segundo desespero. Segundo desespero é muito bom. Tem que ajudar, tem que ajudar, né? Você já trabalhava lá quanto tempo? Ah, mas ele me conhecia desde criança, né? Então, tipo, meu pai era muito amigo dele, do pai dele. Sim. Então, a família dele já me conhecia. Tanto que era uma pessoa de confiança do outro cara. O cara deixava a loja de carro comigo lá, eu fazia tudo. Dava de olhar com o cara, né? No Gary Gary, mas fazia, né? Vendia carro, lavava carro, fazia, mano, tudo. Pô, maneiro, hein? E aí ele falou, pô, demorou, W, vamos aí, vamos aí, eu te ajudo. E vamos comprar, comprar passagem lá e tal. Aí quando eu comprei a passagem, eu falei, puta, velho. É, aí, dá um, dá um... Daria um filme na cabeça, caramba, mano, e agora? Tipo, vou sair do Brasil, mano. Estoura a bolha. Foi a primeira vez que tu fez uma viagem internacional? Eu fiz uma... Olha só, Cidade da Leste, 5 anos de idade, mano. Que isso, mano. Meu pai, ele, tipo, ele é muito conhecido na Vida Maria. O apelido dele é Zé Paraguai, porque ele comprava os bagulhos na Mamboa, lá na Cidade da Leste. Sim, sim. E vendia piano, os órgãos. Piano, mano. Antigamente vendia pra caramba. É. Caralho, é brasileiro. Eu nunca vi isso. Mano, Zóga, primeira vez que eu vi um órgão assim, dessa manhã assim, mano. Eu falei, caralho, que da hora, o bagulho, extensão, zona grandona, 110 ali. Olha, bagulho antigo. Esse 91, 92, eu acho. Fui para o Paraguai de busão. Depois disso, nunca mais. Tipo, só fui pra Bahia mesmo, que meu pai é da Bahia, minha mãe é do interior de São Paulo. Falando isso, um beijo pra eles, pra eles estar assistindo também. Beijo pai, beijo mãe. E... E foi isso, aí, tipo... Só fui para o Paraguai. E eu pensei comigo, mano, o que eu vou fazer lá, mano? Tipo, vou... Beleza, vou honrar a palavra. Mas e aí? Três meses. Porque eu comprei pra três meses, né? Três meses. Tipo, março pra junho. Sim, sim. Aí, beleza. Vamos lá, né? Vamos ver aqui. É, veio numa época boa. Tava assim... Sim, tava, tipo, começando a primavera. Não tava assim, né? Não tava tanto frio, mas... Eu tava acompanhando nos grupos do... Lá, mano, uma névoa, mano. Ah, é? Eu falei, mano, parecia Canadá, tá ligado? Tipo, mano, Toronto, mano. Os bagulhos loucos. Foi o quê? Quatro dias, cara. Quatro dias de dentro de casa. Casa de neve. Não, depois que eu cheguei aqui, o pessoal me falou, mano, trabalhei no delivery. Eu falei, mano, vocês são loucos. Mas o delivery eu pagando bem, vai, tal, não sei o que lá. Eu falei, ó, beleza, enfim, né? Tava com... Adicional. Como é que é que me fala? Um incentivo. Um incentivo lá de 50 centavos. Tinha um incentivo, na época. Tinha um boost. Boost não, né? Os caras só pagavam por entrega, né? Pô, às vezes ficava muito puto. Às vezes iam uns boost lá de 50 centavos. Me chama de quem, cara, é mais fácil. Mas mesmo assim a gente ia reclamar mais. Não, a gente ia, não tinha como? Aí chegava, não, não, não. Vai, 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 um aurinho. Você faz 30, você, opa, limou, né? Mas então, aí eu cheguei, mano, tipo, peguei e comprei a passagem. Marquei a despedida. Dia 27 de... Desculpa, 22 de março. Beleza. Chamei a galera, mano. Foi uma par de gente. Fiz o fuzuê, tal, pagodinhos, show. Pra ficar três meses. Três meses. É, pra meu lado, mano, vai sair do país. Vai sair do país, mentira, mano. Caralho, né, mano? Geraldo, o negócio não acreditou, não, que tu não ia? Acreditou nada, mano. Acreditou nada. Na hora que eu cheguei e falei, comprei a passagem, meu pai falou, ah, tá bom, ó, bife tá na mesa lá. Tipo, não é, não é, cara. Aí depois eu falei, não, eu comprei a passagem mesmo. Comprei hoje. Vou dia 28. Aí o pessoal, sério mesmo? Falei, é, comprei. Comprei com o Moisés lá, tal, no comentário, tal, certinho. KLM. Nem sabia o que era KLM. KLM. Aí faz Amsterdã, de Amsterdã, vim pra cá. É a mesma coisa que eu fiz, foi vim de KLM também. Boa pra caramba, inclusive, né? Porra, tinha uns policiais federais, assim, logo na série do aeroporto, fazendo o cara crachá, assim, os caras mal de caralho pra caralho. É, mano. O cu já trancou, ele já falou, meu Deus. Não passa nenhum Wi-Fi, meu. Não passa nenhum Wi-Fi, eu fiquei só... Só que a série, assim, ó, de boa. Mal tristeza. Aí, beleza, mano. Peguei, comprei o... Comprei a passagem. Cheguei em casa, falei pro meu pai, pra minha mãe, falei, eu comprei a passagem, é isso mesmo, vou lá vir a visitar o Douglas. Ele já conhece o Douglas também há muito tempo, tal. Pô, legal, mano. Vamos lá. Fiz a despedida, mano. Celular cheio de foto, despedida, tal, tal, tal. Cheguei no avião, terça-feira, peguei o voo. Cheguei no voo, mano, tinha... Eu ia sentar no meio. Sim. Aí uma mulher do... Sem inglês nenhum, mano. Sem inglês nenhum. Cheguei do lado, assim, tal. Sentei no meio da poltrona, olhei pro lado, tinha um maluco lá, um gordinho. Falei, rai, o cara não é brasileiro. Falei, ah, então tá suado, cara. Tô acompanhando, mano. Sem falar inglês, não, parceiro. Então, qualquer coisa, você me ajuda. Falei pro cara, cara, não demorou isso mesmo. Você sabe pra onde o W? Eu falei, ele falou também. Falei, então é nóis. Vou seguindo você, sou sua sombra, irmão. Falei, peraí. Me chama de Noose Saibot, Mortal Kombat. Você não vai nem me ver, irmão. Só na neblina aqui, ó. Aí, beleza. Eu olhei pra mina, a mina tava com uma criança no colo. Aí eu, rai, também, né? Tipo, inglês, né, irmão? Já prospectando, né? Já como? Já tá no aeroporto, irmão. Vamos treinar o bagulho. Aí, sentei. Aí a mina, não, brasileiro também. Falei, ah, você é louco? Pai e mãe do lado. Toma bovendo. Você é louco? Eu exercei um inglês, tá ótimo. Pedi comida, você fala fish, eu tomo fish também. Você é vegano? Também sou, irmão. Vamos comer abobrinha. Abobrinha, vamos viver. É, vamos viver. Peguei, sentei. Aí a enfermeira chegou. Enfermeira, ela... Aí chegou o aeromoço. Ah, mas a mulher... É que ela vem com um negocinho da KLM ali, né? Parece, né? Azulzinho. Ela, desculpa, mas... Vou precisar desse assento, porque pra... Pra você, tipo, decolar do avião e tal, tem que ter a criança sentada. Então você vai precisar mudar de lugar. Aí eu... Tipo, não tem nem porra nenhuma, né? Sabe o que você chega aqui? Você... Não, muito. Aí você... Yes, yes, yes. Concorda com tudo. Aí a mulher... Você entendeu o que ela falou? Eu falei... Não. Só falei... Só entendi o change. Aí ela... Ah, então você vai ter que mudar de lugar, porque, né? Ela vai procurar um lugar pra você, você vai ter que dar no lugar. Beleza. Onde? Ela falou lá. Seguei ela lá. Fui, então, tchau, tchau. Mano, baixou a moral ali na hora. Foi, caralho. Falei, pô, depressivo. Vou pra Europa. O que eu vou fazer lá? No avião que baixou. No avião. Já baixou o deprechou, já. Caralho. Você lembra do 920? O deprechou? Você lembra? O maluco aqui, a camadão aqui. Caralho. A minha depre bateu no rosto. Bateu o deprechou, irmão. Nossa, maior filme triste. Aí eu, nossa. O que eu vou fazer lá, mano? A mulher aqui, senta aqui, ó. Dois senhor. Um do lado esquerdo, do lado direito e no meio de novo. Falei, pô, de novo pra mijar. Tem que pedir sorry. Você tá no meio, tô ruim, velho. Tem que ir no banheiro. Como eu falo pra fazer no banheiro? Toalete, toalete, senhor. Dá licença, senhor. Vou bater no joelho, a artrose do bichinho já vai bater. Aí eu, pô, mano, beleza, mano. Sentei, eu. Aí os caras. O outro da esquerda não falou nada. Ixi. Esse não é amistoso, não. O outro já sorriu. Eu falei, vou ficar mais direitinho. Se eu cair. Quando você dorme no avião, você dorme duro, né? Parecendo um cúmulo, né? Você vai dormir. Você vai cair, né? Você vai cair pro lado esquerdo ou direito. E eu não tinha aqueles bagulhinhos que eram 15 conto pra comprar no aeroporto. Aquela mofadinha. Meu sonho é ter uma dessa, inclusive, viu, mano? Tu nunca compra. Aí quando chega ali dentro, quando tu senta na poltrona. Primeira coisa, primeira coisa que eu cheguei no aeroporto, eu falei, mano, comprei aquele bagulhinho, 16 horas de voo, né, mano? Pô, esse cocinho vai, né? Vai quebrando, né, mano? Cheguei lá 16 conto, eu falei, não, deixa eu ver. Vai quebrando mesmo. Mas se bem que tem umas companhias que tem a poltrona assim, tipo, com uma orelha grande. Sim. Você entrava pra cabeça. Nossa, irmão, você não tá ligado, eu tava aqui, ó. É, aí tu fica aqui assim. Eu tava fazendo muita flexão ali já, mano. Tava tortando aqui pro lado, não dava. Falei, beleza, né, mano? Vamos lá. Aí o tiozinho lá começou a conversar, começou a falar pra onde? Falei, vai pra Dublin, ah, né. Mas, mano, um inglês muito índio. Hi, how are you? Tava assim. E ele falava, falava tão rápido. Eu olhava na bota do olho dele assim, tipo, yeah. Fala da convicção pra pessoa. A pessoa tá entendendo, entendido. Tá entendendo. Vamos falar que tava de chapéu nas ideias, né? Tipo, não, é que entende. Não vou fazer piada. Porque tem uns que falam piada e você, e fala, fica sério. E você, ele tá, yeah, yeah. Já aconteceu mais? Várias, várias. Às vezes o cara fala piada e eu não entendo. Eu fico, porra, aham. É? Tipo assim, tipo, é. É mesmo. Yeah, I know, I know, sure, sure. Acho isso. Não vou entendendo nada, viu? Não vou entendendo nada. E vice-versa, o lugar também. Mano, mó pene. Aí cheguei no avião, né? Vou colocar filme, né, mano? Vou colocar filme. Coloquei um filme. Tiozinho do lado esquerdo aqui, mano. Tiozinho, mal matos além. Tiozão mesmo. Veaco. Veaco. Olhei pro lado esquerdo e ele tá vendo os filmes do Hitler. Pô, filho, cara. Qual é, mano? Olha as ideias, mano. Segunda Guerra Mundial. Tiozinho já tá na idade também. É, devia tá relembrando alguma coisa. Pô, é. Lembrando daquele momento. Ah, tal. Desmontando o rifle e monta o rifle. Tipo o Calf Dutts. Tá ligado, tá ligado. Na antiga. Aí, mano. E o Tiozinho não falava inglês. Por isso que eu falei o Raio ali. Só balançou o queixo. Falei, mano. Alguma coisa tem. Aí, deu mais umas horas. Outro filme. Falei, pô. Daqui a pouco o Tiozinho tá vendo a lista de Schindler. Alguma coisa assim. Um filme mais elaborado. Ó, Oscar. Mano, só vi o filme alemão e alemão. Falei, porra, mano. Eu nem andava pra esquerda. Eu também não olharia, não. Mano, eu não consigo dormir em avião, mano. Não consigo, mano. Eu não consigo. Eu tomei três de a mim. E não conseguiu dormir? Mano, se dormiu foi a outra parte do corpo. Não foi a mente, mano. Caralho. Que eu chegava e ficava assim, ó. Aí eu ficava lá, mano. Aí eu ficava vendo o filme. Aí não é filme, vai vendo o desenho. Aí vai. Caraca, é sempre uma viagem longa, assim. De oito, doze horas. Eu viro a noite anterior. Não dá, mano. Pra chegar já no avião e apagar. Tá ligado? Hum. Minha mãe falou, toma de a mim. Eu não sabia nem que era de a mim. Eu pensei, é pra quê? Remédio pra cagar, alguma coisa? Eu não sabia. É, o pessoal me falou depois, né? Eu tava com três. Falei, mano. Não quero ver esse tiozinho aqui nem ferrando, mano. Peguei, já comecei a tomar. Aí a mulher, ah, você quer o quê? Aí o tiozinho do lado, fiche, eu fiche. Mano, eu tava no que o holandês me falava. Que era holandês o tiozinho ali. O que ele falava, eu falava. Aí, ah, mano. E tomava. Aí ela chegou, quer cerveja? Eu falei, ah, mano. Até ele é legal, mas não, não, não. Era Heineken, porque a Ilha é minha Heineken. É, mano, eu nunca vi latinha pequenininha. Parece que tem aquelas pitulinhas, né? Da Antártica, né? Igualzinho. E eles ainda podem repetir ainda, que eles não dão mais. Então, mano, eu perdi o open bar, mano. Porque se eu tomasse, eu ia falar em alemão. Eu tenho mania de quando eu tô viajando de avião, quando eu tenho esses comidas, esses bagulhos, eu pego tudo, foda-se. Ah, mano, tem que usufruir, tem que mamar na teta dos caramelo. Eu já, ainda peço pra repetir. Tem que mamar na teta dos caramelo, mano. Não achei, não, paga mó caro. É, comer. Mano, eu paguei na época três, põe pouco e de volta, mano. Tipo, falaram ainda que tava barato, mas o pessoal paga cinco conto. Você vai no Natal, você paga, mano, mil euros hoje em dia, novecentos conto, por aí, e de volta. É, tem que ter que comprar bem antes, assim, a gente paga. Nossa. Ah, mas você tá na pegada, você tá no hotelzão de ir pro Brasil lá. Natal. Réveillon. Quanto tempo que eu não escuto um sete tiro aqui, mano? Porra, eu? Porra, Merlândia sendo campeão mundial, você não vai ouvir um sete tiro aqui, um elo que... Não tenho saudade dos sete tiros, mano. Ah, sete tiros é o fogos, tô ligado. É. Ah, mas tem aqui, que eu acho que eu já vi já a Fiel fazendo uns fogos aqui no futebol, já. Mano, eu já vi os molecados aí da rua, mano. Ah, não, sim, sim. Tacando na gente. Não, mas não é sete tiro, não, é... É só que... A gente não vai entrar na parte do delivery ainda. Mas... Aí, como é que foi? Continua na história do avião. Não, aí cheguei, né? Aí eu ficava de olho no gordinho. O gordinho é gente boa, né? Aí eu chegava, ficava olhando pra trás assim e tal. Olhava pra trás. Aí o gordinho. Aí eu. Ah, mano, só dava um salve, hein? Criancinha me roubou o lugar, hein, mano? Criancinha deve estar com cinco anos agora também, essa criancinha que me roubou o lugar, viu, mano? Aí ela roubou também. É, porque eu tinha que sentar no meio da galera ali, do pai e da mãe ali, né? Que tava falando inglês. Eles falavam inglês. Tava aprendendo com o holandês ali, tiozinho de gente boa. Cheguei a Amsterdã, mano. Eu tinha... Eu vim pra... Na verdade, eu vim como turista. Sim. Pra entender melhor. E eu tinha cem contas no bolso e mais quatrocentos da conta. E Deus no coração. É. Coisa de doido, mano. Vinte e nove anos, tipo... Mas assim, tu veio pra ficar aqui na Irlanda com o teu brother... Não, eu vim pra, tipo, só... Só pra... Não, eu ia conhecer, tipo assim, a vida dele aqui. Entendi. Mas eu ia tentar fazer uma grana. Entendi, entendi. Mas assim, tu não... E voltar pro Brasil. É, tá. Tu veio... Ah, entendi. Mas tu não veio pra viajar, tipo assim, chegar aqui, ficar aí depois de viajar, não. Não, nem tinha dito pra isso. Saquei, saquei, saquei. O Temer chegou, soltou o FGTS lá, peguei seis contos lá. Três contos, paguei dívida lá de casa, tipo... Sim, sim, sim. Letropaulo, conta de água e luz. Obrigado. Ah, o Itaú já tava me ligando em inglês, quase. Já, tipo, você vai mesmo pra Europa, parça? Tipo... E o Liz? E o Liz? Como é que tá aqui? A tua história aí, velho? Tem que ir ao mesmo seu. É praticamente idêntico ao café. O café também veio assim. O café veio também. Eu já tava aqui já. Um outro brother nosso, amigo nosso, também tava. Aí o café foi pra Londres. Aí ficou um mês lá. Ele falou, ué, mãe, eu vou ir pra W. Ele falou essa ideia mesmo. E ele gostou pra cada mais de Londres. Mas Londres faz uma grana melhor. É, faz de melhor, mas aqui, sei lá, aqui é a menorzinha. Tu conhece mais a galera. E o café é desse, mano. Café é... Café é amigável pra caramba, velho. Café é comunicativo. É, eu disse que aqui mais tempo ele ia virar político também. Já era, já. Já era, né? Aí ele foi pra ficar, cara. Acho que foi duas semanas lá em casa. Acabou que morou de vez. Ficou de vez mesmo, lá dividindo a sala com a gente. Eu e ele e Meriste na sala. Mano... Aí ele casou, né? Ficou sério e tal. Pô, da hora o casamento dele, né, mano? Mano, ele é diferentão. Ele é... Lembra aí na época que ele tava com os dead, mas ele, tipo, ele tava deixando que ter ser aqui do lado ainda. Aí ele falou, vou deixar que ter ser porque eu vou fazer os dead total. Eu não sei o que. Eu falei, ó, porra, da hora. Eu lembro, eu lembro. Aí ele foi lá nas meninas ali na... Ai, onde é que é o Lido ali no centro? Na Parnell lá. Ele chegou boladão. Ele, porra, as mulheres puxaram o meu cabelo. Realmente ele tava todo fodido. Tanto medo pra caralho. Aí, ó, porra, enfim. Aí fez lá a parada dele. Mas a história foi bem parecida com ele mesmo. Que ele veio assim, na cara e na coragem. Veio também pra fazer, também, pensando em fazer uma grama, mas também pra ficar pouco tempo e... Não, eu, tipo, falei... Eu ia honrar a palavra. Só. Eu ia chegar e falei, mano, é isso mesmo. Ó, dá, olha a sua casa, hein. Pá. Vou viver. Mas aí, tipo, eu cheguei na imigração aqui, né? Como é que foi? E aí? Como é que foi? Nossa. Sem inglês, sem nada. Como turista ainda, né? Você é o cara da imigração. Eu sou o Lido aqui. Eu cheguei, mano, com a carta. Tipo, ele me deu a carta convite. Sim, sim. Tinha um número de telefone. Cheguei aqui, peguei o wireless de lá. Aí eu olhei. Aí ele me mandou mensagem. Neguinho, seguinte, meu telefone não tá funcionando, o que tá na carta. Pedem pra me ligar pra outro telefone da minha mina. Aí eu, puta. Tem que falar inglês. Aí eu meteu o mudinho. Ó o ultinho. Aí eu meteu aqui, ó o ultinho, da lua. Não botou nem no translator não, mano. Mano, celular carregado de foto. Eu disse, é, vou foder na Europa. Foda-se isso mesmo. Nós que é a vó com a camisa do Barça. Era tipo isso. Festa na favela, né? Todo mundo tava fazendo passageiro. Já tô aqui? É. O William foi embora. Vamos fazer churrasco. Tipo isso. E eu lá, né? Aí na imigração e tal. Cheguei na imigração. Hi. Cartinha aqui embaixo. Passaporte junto. O cara chegou, olhou. Douglas, seu amigo? Yeah, my friend, my friend. My friend. Beleza. Ligou. Aí eu, puta merda. Ligou. Nada, nada. Aí ele, mas ninguém tá atendendo esse telefone. Aí eu, aí tipo, ele falou, eu entendi. Porque eu já sabia de verdade a história triste. Eu já sabia da fita. É. Aí eu, ah, aí eu peguei o telefone. Ah, wife, husband de telefone. Eu sei que ela tava muito, mano. Muito nervoso. Porque eu tava com um sorrisão da hora no começo. Aí depois eu, mano, daqui pra baixo, que não bolsava no guixazinho. Mano, dançando lambada. Tava mole. É assim, toda imigração que a gente passa, a gente fica nervoso. Eu já tava pensando, eu já tava pensando. Mano, eu não sei porquê. Eu já tava pensando. E como eu falo pros meus camaradas lá, tipo assim. Ah, cheguei outro dia. Cheguei amanhã. Cheguei lá na quebrada. Ih, não dá remoto na manhã pra Europa? Ah, eu fui lá. Mas eu não gostei muito não. É muito frio. Ah, cheguei lá, mano. Mó friozão, mano. Sei lá. Tô com medo de pegar gripe. Foi deportado. Tipo isso, tá ligado? Aí, mano, eu cheguei e falei, ó. Mostrei pra ele. Aí o cara da imigração olhou assim e tal. Ligou. Aí pegou meu telefone. Eu falei, puta, mano. Me falaram que ia pegar o telefone. Os caras ficavam vendo o WhatsApp. Entendem português. Mano, já tava com o pé gelado, não. Pé gelado. Aí eu cheguei e tal. Quietinho assim, mano. Mó o cara, tipo assim, tá ligado? O gato do Shrek. E o sorriso de... Tô ok. É meio ok, é meio ok. Aí o cara chegou, ligou. E tipo assim, meu apelido no Brasil é Amaral. Amaral. Só os íntimos. Só os das antigas mesmo, tá ligado? Só os das antigas mesmo, tipo, você me conhece. Hoje aqui é diferente, né? Hoje tem outros apelidos. Sim, sim. Mas aí chegou. A mina dele que atendeu. Aquela. Ô, você conhece o Williams? Aí ela, o Williams? Aí o Douglas, é o Amaral, é o Amaral, é o Amaral. Aí ela, ah, sim, sim, sim. Pera aí, só um minutinho. Você vai falar com o Douglas que é amigo dele e tal. Aí passou, mano. Tipo, imagina. Conhece o Williams? Não, não conheço. Mas é o Amaral. O cara não vai entender nada. Aí, ah, então... Amaral. É. Aí, imagina. Aí o cara chegou assim, ah, tal. Você que é amigo do William e tal? É, sou amigo dele. Ah, ele tá aqui na migração e tal. Ele tenta ligar pro telefone. Ah, aí ele explicou a situação do telefone e tal. Ah, é, tal. E ele vai ficar aqui três meses? Eu vim aqui? Aí meu amigo falou, ah, mano, ele vai viajar, ele não sabe. Ele vai viajar, tudo mais e tal. Ele falou que no Brasil, ah, ele vendia carro. Vendia carro e tal. Ele vem aqui pra viajar, mas ele não sabe que ele vai viajar comigo. Ele vai pra outros países e tudo mais. Ele tem uma grana comigo, ele não sabe. Isso é tudo surpresa. Não fala pra ele, não. Ele nem fala inglês. Ele mandou isso? Caralho, muito bem. E o moleque me conhece muitos anos mesmo, tipo. E aí o cara chegou e começou a me entrevistar. Jô Soares. Depois eu termina que eu vou comprar uma do café. Vindou um Jô Soares da vida. O cara chegou e aí? Você faz o que, parça? Eu falei, ah, vem do carro. Emissário disperso. Mano, sabia porque minha professora me ensinou a palavra. O que você é? Emissário disperso. Ele dá, dá, dá. Sou Michel, inclusive. Uma gente boa. Aí, ah, eu sei. Quanto de dia você tem? Aí, ó. Como é que fala 3 mil euros em inglês? Aí, eu, pô. Miteu louco, né? 3, 0, 0, 0. More, 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 more. Puta que eu sei. É isso aí. More, more, more. Eu ia falar um plus, mas não sei se o plus ia caber no bagulho. Então, eu falei, more, 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 more. 3, 0, more, more. E o cara, tipo assim, depois que ele viu que a dificuldade tava sendo difícil ali, ele começou a virar a tela pra mim no computador. Entendi. Escrevia e meus, tava ali. Aí, eu, quanto? Não. 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dinheiro. Mas é patrão. Tá vendo a correntinha de outro lado? Tipo isso, tá ligado? Aí, aí ele, ó. E você vai ficar, eu falei, o quê? Aqui em 3 meses? Falei, ó. Vem visitar meu amigo, né? 3 meses? Take a picture? Take a picture. 3 meses. Take a picture. 3 meses, tirar foto, foda-se. Take a picture. E se ele pegasse meu celular ali, irmão. Áudio. Vai lá, moleque. Quebrei também. Não mora não, não. Faz jus da família. Claro, e a família, caralho? Caralho. Tipo isso. Só um bagulho louco no áudio. Só um bagulho louco. Nossa, nossa, mano. Você é louco. Quebrado em peso ali, mano. Nossa, triste a realidade. Aí, o cara chegou, olhou pra minha casa, assim, olhou assim e tal. Falando. Não, beleza, mano. Vai passar. 3 meses. Carimbo. E eu olhei assim, peguei. Mano, eu fiquei uma meia hora. Meia hora conversando com o cara, mano. Passava a gente, passava a gente. O pessoal, tipo, olhando. Sabe quando você passava, assim, na avenida? Na avenida Brasil, você bateu dois chevetes. Você ficou no carro, assim. B.O., né? Não, e o nego levanta do ônibus. Leveu um acidente na rua e ele tinha aqui, ó. O pessoal ficava assim, ó. O pescoço estralava. Você tá aqui, ó. O que aconteceu? O que aconteceu? Tem um corpo no chão. Aí, já era. Não tô. Olha lá. É tiro, é tiro. Ixi, ixi. Eu vi o estampido. Aí, mano, foi isso. Eu entrei, mano. Eu entrei. Meu amigo tava me esperando lá fora. Primeira coisa que eu fiz, mano. Ele chegou. E aí, mano. Vamos pro carro, vamos pro carro. Vai que o cara muda de ideia. Eu não sabia, mano. Entendi. Não, e aí a alfândega me parou ainda. Sério? Ah, é. Mano, eu parecia o Kiko, mano. Indo pra Capucu. Tu tava com o quanto de bala? Bola quadrada aqui. Mano, tô com um monte, mano. Pra três meses, os caras deixaram tu entrar ainda. Porra, mano. Tinha uns 23 quilos de roupa. Meu amigo falou, traz coberta. Eu quase trouxe, mano. Uma ovelha no sovaco aqui. Porque ele falou que é gelado, né? Aqui, né? Blusa pra caramba, né? Tal. Aí, cheguei, mano. Com um malaquim, malaquim, outra malaquim. Eu cheguei assim, andando assim. Capenga, parecia o Mazarop. Cheguei o cara da imigração já logo com a... Ou da alfândega já logo com a Luviane. É, é foda. Dá pra escanteia ali, porra. Aí, porra. E comigo, quando eu entrei, ela só perguntou. Tinha feijão, mano. Você tem... Você tá trazendo cigarro? Tá trazendo bebida? Não sei o que. Aí eu falei, todos, eu tô trazendo cigarro. Ela tá quanto? Dois packs. Aí ela pensou, tá bom, vai, vai, vai. Não, é isso que o pessoal ainda falou pra mim. Traz cigarro. Fazendo dinheiro aqui. Aí o outro, traz cigarro pra mim. Aí o Douglas, meu maior amigo, ô. Traz, é... Pílula do dia seguinte. Vixi. Isso é absurdo. Mano, camisinha. Ele falou pra trazer camisinha. Porque eu não sabia que camisinha aqui é, tipo, cara. É, tem lugar que é cara. Mano, eu tava num postinho aqui, ó. Jogando aqui, ó. Isso é isso. Escondido, com medo. E no meio da época, eu não sei, né, mano? Ó, imagina a tiazinha do posto chegar lá e falar assim, ô, moleque ali, parece um coelho. Ou vai fazer festa, vai encher ali pra fazer uma festinha da hora, ô, o bebinho aí, trabalha o abdômen. Vinha.com.br, tipo isso. Molequinho, mexendo. Mano, moleque, eu trouxe uma parte de bagulho lá, mano. Feijão, café. Aí o cara chegou, mano. Começou a abrir os bagulho. Eu falei, ó. Beans. Rice. Coffee. Aí o cara, coffee. Of course. Você também foi isso, mano? Básico. O cara chegou, mano, abriu o café, deu uma cheirada, mano. Falei, aí você não vai dormir, mano. Com o café, o Nian não dorme. Não dorme. Eu acho que ele tá até hoje acordado lá, mano, tipo. Ai, que merda. Parecendo que era um frejeador. Que vacilo, velho. O cara jogou um reagente, chegou e fez assim, ó. No café. Ah, ele jogou um reagente ainda. Jogou o reagente. Aí, ó. E deu um tirinho no café. Eu falei, nossa, barça. Deu um tiro no... Nossa. Esse daí é, esse é raiz? Aí, ó. Vai. Rapé é fácil, mano. Lembra que você jogava rapé? Você desentoxicava tudo da vida ali, mano. Eu acho que não. Eu nunca tirei rapé, não. Rapé é um... É um pauzinho. Um pauzinho na época que a gente tinha sinuzite. Pauzinho, tipo, de índio, o bagulho, mano. Você jogava? Jesus, mano. Não, eu não conheço. Vou pesquisar. Vou pesquisar depois. Mano, você é louco. Mano, parecia um desentupidor de pia, mano. Bagulho limpo. Clean. Se o nariz tava clean, mano. Se você tivesse alguma coisa no nariz ali, você já era. Rapé é vida. Caralho. Nossa, é coisa de interior, né? Mãe de interior, assim, que era esse negócio. Usa. Tomou um tiro. Sim, sim, sim. Não, usa o própolis. Usa o própolis. Joga o própolis em cima, tá suave. Tipo, sabe essas coisas antiguas? É aquela receita de vó, receita de vó. Nossa, receita de vó, mano. Você é louco. Aí o maluco ficou loidão. Maluco chegou. Ah, é café mesmo. Eu falei. Aí, tô ali. Eu sabia. Tô ali. Aí, jogou o reagente. Viu que é café mesmo. Beleza. Mano, café aberto. Esse bagulho. Eu falei. Não, beleza. Então, tem... Eu falei. Não sabia falar o nome do Durex. Sim, sim, sim. Eu falava Durex, cara, entendi outra coisa. Eu falei. Tem um. Aí o cara. Ah. Aí pegou o bagulho lá. Tipo, ele tem o nome lá. Tipo, da cara, não sei o que lá. Aí tampou. Lá vai. O moleque chegou. Ei, mano. Parabéns. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Vem, olha pra trás. Vamos pro carro. Joguei os bagulho tudo no carro, mano. Beijei o chão. Obrigado, Deus. Vamos. Vamos. Só vamos. Aí ele pegou. Foi. Aí eu fico encantado com a arquitetura. À noite, né, mano? À noite eu falei. Nossa, que da hora. É maneiro, maneiro. Mano. Lá na quebrada, mano. Você só vê. Poste cheio de tênis. Pipa. Fio pra caralho. Não. Ali não era. Tipo, não era gato. Ali já era leão. Ali já era leão. Já era leão. Já era leão. Já era leão. Leopardo. Você vê uns negócios tão fortes ali, mano. Eu tô ligado. Tem um lugar lá no... Tem um lugar lá no Rio, lá que... Tão assim, já tortos, assim, tá ligado? Tanto fio. Tem fio lá que não tá nem funcionando, mas tá lá pendurado, tá ligado? É, mano. Vai queimando o fio, os caras vão puxando, vai puxando o poste junto, tá ligado? Tipo, já chegando ali. Bizarro, bizarro. Aí eu chego aqui e falo. Nossa, mano. Que arquitetura da hora. Que lugar legal, tá ligado? Aí no outro dia peguei. Aí dormimos e tal. Pá, mano. Ainda elétrico. Não conseguia dormir direito. Cheguei e dormi. Mas elétrico por causa da deprê ou por causa do negócio do... Não, do que aconteceu mesmo. Entendi, entendi. Podia ser deportado. Se o cara pegasse meu celular ali... Aí, cara, você vai botar a porra toda aqui mesmo. Entendi. Ó, tem um caminho da hora ali, ó. Pega aquela LM ali, ó. Retorno ali, ó. Já vai, vive. Que merda. Eu podia, né, mano? Aí, tipo, eu cheguei no outro dia. Aí ele me deixou no Spire. Tipo, ele falou, ó, aqui é o Spire. Vou trabalhar, mas vou no rolê de moto. Ele deu um rolê de moto e tal. E eu, tipo, no Brasil também, eu trabalho de moto também, tá ligado? Então, tipo, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, assim. Tipo, onde eu vou, eu tenho que voltar pelo mesmo caminho, sabe? Sim, sim. Tipo, migalhinha de pão do João Maria ali. Porém, em São Paulo, mano? São Paulo. Conheço tudo em São Paulo, assim. Tipo, mano... Então, tu é pica mesmo, porque... Conheço tudo. Eu já fui várias vezes em São Paulo. Mas, cara, eu andava na rua, assim. Eu virava a esquina e eu já tava perdido. Não sabe mais. É, então, é que eu fico... Mano, isso é normal. Dos países que eu viajei aqui, mano, tipo, eu sempre falia isso. Tipo, eu ia, voltava... Ah, mano, eu lembro que tinha um mercadinho. Eu lembro que... Eu sempre gravo isso, sabe? E aí eu... Dei um rolê, tipo, no dia 29 que eu tava aqui, eu dei um rolezinho, assim, a pé mesmo. Tipo, mano, saí, não doido, sem internet. Sim. E vou me perder. Sim. Aí eu fui, deu um rolê, pai e tal. Aí, dia 30, já comecei no delivery. Porra, que jovem. Ele me passou a caminhada do delivery, porque ele tem uma conta do delivery, ele me emprestou. Entendi, entendi. E aí ele me deu também um quarto dele pra morar um mês lá. Depois de um mês, ele ia continuar com a Airbnb dele. E eu... Entendi. Ah, maneira, já deu uma visão. Saí, tipo, da asa do amigo, tá ligado? Bonzão, bonzão. E eu ficava meio mal, porque... Ah, sim. Você fica, né? Tipo, você tá na casa das pessoas, você não... Sem pagar, né? É, não, ainda eu falei pra ele, eu vou te ajudar, tal. Tipo, pelo menos com luz, com outros, esses bagulhos, assim. Ah, mas no início, por exemplo, quando eu cheguei, eu fiquei uma semana no rosto, depois eu fiquei duas semanas na casa do amigo, doendo na sala, vida, assim. Eu... Quando tu sabe que é temporário, é mais de volta, tá ligado? O problema é quando tu fica ali, tu não sabe quando tu vai sair, tá ligado? Então, eu fiquei meio... Porque, tipo, eu não sabia ainda o que eu queria, sabe? Sim, sim, é. Eu ficava assim, mano, tenho passagem pra junho, 27 de junho, eu vou ter que voltar. Mas aí, se vai dar certo, eu não sei. Tenho que fazer jura isso, três meses pra... Mas aí, o que que seria dar certo pra tu naquela época ali? Então, eu fiquei na parada de, tipo, qual vai ser a fita? Qual vai ser a cena de, tipo, como é que é? Porque ele sempre me falou, ó, mano, você vai conseguir fazer 65. Mas eu ia trabalhar com indiano. Eu ia comprar uma motinha pra fazer o trampo de motinha com indiano. Pizzaria, tá, tem uma hora da manhã. Não rolou. Tipo, restaurante só. É, ele ia me jogar, tipo, num restaurante meio clandestas, tá ligado? Não rolou. Entendi. Aí, tipo, porque o cunhado dele trampou lá e deu certo. Mas comigo não deu. Tipo, chegou lá, o cara não precisou de mim. Eu falei assim, ó, ele falou o seguinte, vou te arrumar uma conta e deliverou. Aí eu falei, é mesmo, o que que é isso? Ele falou, ah, mano, é aplicativo que teca comida aqui, é assim, assim, assado. No outro dia a gente já me deu a bag, eu falei, mano, vou lá. Ele me pensou a bike do Google. Obrigado, Google, inclusive. Me roubou. Que isso que é a minha 0800 do Google, tava lá, não vindo. Quem viu mentiu. Peguei, trabalhei na bike dele. E aí ele me pensou a bike, me pensou a conta do deliverou. Aí eu pagava 50 por semana, normalmente, assim, tal. E fui fazendo. 50 também por semana. É, 50. Bike normal na época, 4,25. Por semana, de segunda, quinta. Seis, sábado e domingo, 4,75. Tu trabalhava de segunda a segunda? Segunda a segunda. Que isso, cara. Segunda a segunda, todo dia. Saía, tipo, 10h30 da manhã da casa dele, tomava o café. Voltava pra casa, tipo, umas 3h da tarde. Aí, 4h15, 4h10. Eu saía, voltava às 11h da noite, meio da noite. Todo dia. Fiquei 3 meses, assim, trabalhando, tipo, todos os dias. Sim. Todos os dias, assim. Uma folga ou outra pegava pra ajudar ele. Ou fazia um passeio que ele falava, vamos fazer um bagulho e tal. Você trabalha pra caramba. Todo dia. Tipo, das 11h da manhã, 10h da manhã, até meia-noite, 11h da noite. Porque no dia, tipo, sexto sábado eu ficava até meia-noite. Fazia uma boa grana pra você, mano? Naquela época eu não contabilizava em valores porque, tipo, você contabilizava por ordem, né? Entendi. Sim. Então, tipo, eu fazia em torno de 15 ordens. Sim, sim. Tinha amigo meu que fazia 20 ordens. Obrigado. Então, eu fazia 20. Tinha dia que eu fazia 25. Meu máximo foi 35 ordens. 32 ou 35, se eu quiser. Eu acho que meu máximo foi por aí, 25. Não lembro agora quanto foi, não. Foi menos de 30, com certeza. Teve um dia que eu fiz 35, que foi num domingo. Chuga pra caramba. Foi o dia que eu mais fiz dinheiro num dia. Eu nunca passei de 100. Eu fiz 90. Não, passei de 100 já, não. Não, tem hora que passa. Tem hora que você nem percebe. Você tá tão no flow, assim, de uma música da hora. Só que é foda. Tipo assim, chega 9 horas. Porra, tô cansadão. Quero ir embora. Não, aí vem uma corrida. Aí tô raro. Não, vou fazer mais uma. Quando tu vê, uma hora da manhã tá em casa. Mano, e vai, porque o dia tá rendendo, tá se dando alegria, assim, né? Dinheiro com a mente. E eu assim, não. Mas, não, dá pra ir. Quando você vai ver, uma hora da manhã. É isso aí, é isso aí. A maior sensação que eu tinha, assim, a melhor, assim, que eu curtia de quando eu ia trabalhar, é que tu sai de mãos vazias e aí, quando a galera dá, tipo, aí tu sempre volta com uma grana, ó. Sim. Não que não seja no aplicativo, mas também na gorjeta. Sim, também. E a gorjeta, no final da semana, ela salva o mercado. Salva uma Dice's, parça. Quantas vezes eu cheguei, nossa, ô, sei lá o lugar. Não, eu fazia mercado só com gorjeta. Às vezes, no final da semana, no final, e olha que, né, a gente tava sempre comprando os bagulhos mais baratos, às vezes com 20 contos eu salvava a semana. Eu salvava muito, isso é louco, mano. 20 euros. Uma camisetinha ali na pênis. Três contos. Nossa. Simplesona, brancona, pá. Aquele kit favela na quebrada lá na Dice's. Nossa. Aquela... O combozinho do Jack Denny. Eu já paguei um combo com moeda. Que isso, velho. Eu não te li, não. Ah, mas é moeda, dinheiro. Eu fui ter conta aqui com seis meses, sete meses de Irlanda. Conta do N26. Entendi. N26, porque do EB não abri, mano. Porque eu tava confortável, tava fofinho, né. Ah, N26, ah, entendi. Tava fofinho, pá. Mas tu estudou em que escola? Chegou a estudar em inglês? Na Leaf. Na Leaf? A coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. Eu discutia direto com o diretor lá, mano. É, porque faltava... Chegava 9,29. Aí uma vez a gente falou assim, você tá chegando toda vez 9,29. Falei, é 9,30, certo? Sim. Aí eu falei, não, mas independente... Independente de não. É 9,30, eu tô 9,29 aqui, vacinar. Escute. Aí eu falei, eu vou ligar pra Garda. Metiu o louco. Falei, eu vou ligar pra Garda. Aí ele falou, então, dá pra ver se você chegar 9,29. Aí eu cheguei 9,28. Mano, eu acordava, tipo... Eu acordava cinco minutos dali, enfim, mano. Tipo, eu correndo de bike, lógico, né. Sim, sim. Chegava lá, tipo... Pulmãozinho. E ainda se fosse no dia anterior da Dice, já tava... Mano, bigarros, cara. A Dice eu fui no primeiro dia. O meu é que... Já tinha os amigos aqui. Eu fui depois de três meses, mano. Porque, tipo, eu fiquei no foco de... Eu não bebi nada. De fazer a grana, sabe? É. E nesse intervalo de seis meses, no final, eu fui pra um outro amigo meu que mora em Amsterdã, o Lucas. Sim. Que me ajudou bastante. Ele mora lá. Eu, tipo, andava de skate com ele no Brasil. Ah, ah. E o moleque foi fazer faculdade de música lá. Que maneiro. Moro há sete, oito anos lá em Amsterdã. Que maneiro. Hoje é Roterdã que ele mora. Grado. E firmezão, moleque, mano. Moleque novão, 23 anos, mano. Ó. Tá fazendo pra maestra, se não me engano, já agora. Que irado. Foda, moleque é fora. Toca um violino do caramba. Eu tocava na Oqueça Sinfônica de São Paulo, se não me engano. Ah, moleque. Não tenho certeza. É, o moleque, mano, prodígio, prodígio. Qual o nome dele? Lucas. Lucas. Gente boa pra caramba, Lucas. Ajudou bastante. Quando eu for em Roterdã, vou levar os equipamentos aqui e a gente troca a ideia. Moleque manda a história, moleque tem uma vida lá, mano. Da hora. Vai nele, vai nele. E aí eu, tipo, fiquei três meses sem bebê, sem nada. Só focado mesmo, tipo, trabalhar. Foco mesmo. Aí consegui fazer uma grana, paguei a escola, mudei pra... É a história do Café, velho. É igualzinho, velho. Paguei a Leaf, tipo, paguei a Leaf. E ele estudou na Leaf também. É, eu conheci ele lá, inclusive. É, eu conheci ele lá. Eu tô vendo o Café. Eu conheci o Café, inclusive. Eu tô vendo a história do Leaf. Não, eu conheci o Café na Leaf também. Porque eu tinha a Leaf, né, mano? E ele sempre ia com a bag do Ru. Sim. E eu também. E ele tinha uma bike com motorzão desse tamanho, assim, grandão, elétrica, né? Na época. E eu não tinha bike elétrica na época, né, tal. E aí eu conheci o Café lá. É, praticamente, meu tempo... Foi 2019, né? Dois efforts. Aí foi 2018, primeiro ano. Aí o segundo ano eu fiz a Aybat. É, foi 2018 isso aí. Sim. Eu fiquei só seis meses no delivery, mas... É, e eu acho que eu só fiquei com bike elétrica nas duas últimas semanas. É, na época, tipo, não tinha muita gente que tinha bike elétrica, né, mano? O Café foi um dos primeiros a ter. E ele tinha mó monstrona, cara. Que ele foi comprando tudo lá da China. Sim, eu lembro. Ele tinha duas baterias. O Café era uma... Ele andava com duas baterias, mano. Ele... Então, ele saía de manhã, aí fazia o café da manhã lá. Aí voltava mais ou menos umas 11 horas. Aí almoçava, chucava de bobeira lá até, sei lá, mas... Não, minto. Ele saía mais cedo e depois ele ia pra aula, que ele fazia o que dava de manhã. Sim. Aí voltava pra almoçar e ficava lá dormindo até umas duas da tarde, depois ele saía e ia até uma da manhã. Nossa, Café. Aí ele chegava no meio da noite, assim, ele voltava em casa só pra trocar a bateria. Por isso que ele tinha dois. Isso, isso. Pra trocar a bateria. Porque ele não tinha colocado outra bateria na bike. Porque a bike dele parecia um anão em Fusca. E o moleque fazia dinheiro. Fazia, mano, fazia. Ele não parava, ele não parava. Eu vou falar, foda-se, Café, mas ele fazia... Era beirando por semana. É, mano. Ele tinha um foco, mano. Porque ele, como era a minha conta que ele recebia, então eu via lá e transferia pra ele. Ele tinha um foco, mano. Aí eu falava, viado, tu tá muito rico, moleque. Tu tá muito rico. Não, e você fica, tipo assim, imagina você dando a conta. Meu amigo me falou isso aí, depois eu me senti do lado da moeda dele, né? Sim, sim. Porque nós estamos aí fazendo dinheiro. Está aí fazendo dinheiro. Aí chegou, porque naquela época não tinha, tipo, o statement vinha pelo e-mail. Sim. Né? Aí vinha lá. Uma grana. Aí, caramba, neguinho. Você tá estourando, hein? Aí eu nem sei quanto que eu ganhava, porque deixava tudo na conta dele, tá ligado? Não tinha conta. Caramba, neguinho. Passado, hein, mano? Ô, você tá louco. Você tá trabalhando desse jeito. Falei, ah, mano. Você tá vai, ah, mano. Não sei. Porque eu tinha colocado um meio foco de, tipo assim, vou estudar aqui inglês. Sim, sim, sim. Vou aprimorar meu inglês. Aí depois virou a chave. É. Depois desses três meses meio que virou a chave. Sim. Aí eu saí da casa dele e fui morar num chinês, ainda na sala do chinês, mano. Na sala de chinês? Tipo a sala, mano. Banheiro aqui do lado e eu tava aqui, ó. Eu pagava 300 e dormia na sala. Dormia na sala dos chinês. Tinha que levantar e descer o colchão todo dia pra dormir. Lá não dei oito. Porque eu tinha que sair da casa do moleque. Um mês, né, mano? Sim, sim, é. Chega uma hora. Tem um... Eu também tava ficando incomodado também. Tem um... O Fabrício que mora aqui, ele me ensinou um bagulho assim. A visita, depois de uma semana, ela começa a feder, tá ligado? Já era, mano. Tá ligado? Passou uma semana, a visita começa a... Foi profundo, foi profundo. Isso é profundo, mas é... Tô com o coração, né? Não, não tô dizendo que você tá entendendo, não. Não, mas é verdade. Mas, irmão, chega os caras que... Mas é verdade. É a maior pura verdade. Chega uma pessoa que não mora na sua casa. Pode ser o amigo que for, irmão. Passou uma semana, tu já... Mano, nos três primeiros dias já ficava, mano. E aí? Teu que meter o pé. Porque, mano, é chato. Mano, se sente. Aí, tipo, mano, eu conheço um moleque há 20 anos. O moleque chegava a cozinhar... Mano, ele não cozinhava, antigamente. Aí o moleque já chega a estar cozinhando. Aí eu falei, caralho, Douglas, você tá cozinhando, mano. Tu não cozinhava, não? Não, eu faria um arroz lá em casa, eu fazia. Mas o feijão não manjava muito, pra pressão e tal. Não, assim, aí minha mãe sempre fazia os bagulhos lá. Mas ela ajudava a cortar os bagulhos e tal, pá. Mas, mano, tá ligado? Tipo assim, o moleque, mano, maloqueiragem. Nós aqui, maloqueiragem. A gente teve que fazer churrasco e tal. Eu conheci ele bem, porque ele já foi. Conheci a minha família. Já viajamos juntos lá no Brasil. Aí o bichão casado... Tipo, se converteu e tal, pá. Falando comida, pá. De boa. Falando manso. Eu falei, cara, o Douglas mudou mesmo, mano. Cadê aquele moleque daqui? Dava empinada com a Pfizer, mano. Só muda no lozão. Cadê? Vai fazer comigo também? Ele mora aqui já há 10 anos, né? Ah, muda já. Se converteu também, não bebe mais e tal. Tu já... Com certeza, se tu olhar pra você, 3 anos da taxa antes que chegou, tu já se vê outra pessoa. Mano... Assim, não é personalidade. Não tô dizendo personalidade, não. Tô falando, sei lá, o jeito de pensar... Sim, muda muita coisa. De agir. Muda, muda. Abre a mente... Expande, né, mano? Abre um leque de opções assim, né, mano? E aí, tipo, morei no chinês, mano. Tipo, nesse primeiro mês, morei 2 meses. E como é que era lidar com ele, mano? Pô, mano. Todo dia, mano. Não tem nada contra. Não tem nada contra. Mas, tipo assim, todo dia... Ele tem uma cultura diferente, tá ligado? Eu chegava lá, tipo, à noite. Chegava 11 da noite, né? Aí eu conheci um armudo, que era um turco lá. Gente boa. E sempre, ô, você falou com sua mãe, com seu pai, não sei o que lá. Ô, Deus abençoe. Mãe minha. Mó firmeza, mano. Eu sempre gostava de trocar uma ideia com ele. O chinês, tipo, era poucas ideias. Business, né, mano? Sim. Chegava de manhã, 9 da manhã, tava comendo. Comer assim. Aí, mano. Era meu cocólicólicólico. Caraca. Meu cocólicólicólico era o de chinesinho comendo e... E falando de Aksoba. Aí eu falei, pô, mano. Que bosta, mano. 9 da manhã. Mas tu trocava ideia com ele? Trocava ideia assim, pouco, mano. Aí, depois que eu falei que eu ia sair fora, que meu amigo conseguiu alugar uma casa e eu, tipo, meio que ajudar ele pra ele colocar as pessoas ali pra alugar também. Entendi, entendi. Aí eu peguei e falei, ó, vou sair fora. Aí ele, não, 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 não. Você falou que ia ficar seis meses, ele vai ficar seis meses, dois meses aqui. Aí eu falei, não, mas eu preciso ir. Eu vou ter que me externar agora e tal. Meu amigo conseguiu alugar uma casa aqui perto. Vou pagar mais barato ali. Quanto, quanto? Aí eu, ah, vou pagar 300. Mentira, vou pagar 400 também. Aí ele, ó, não queria falar muito, mas eu vou fazer 350 pra você, mas não fala pra ninguém. Eu falei, ah, mano, mas eu vou morar na sala, mano. Ele falou, não faça a divisória. No outro dia ele bateu dois pregos, colocou uma cortininha, mano. Ai, chinês é foda, né, mano? Aí eu falei, caramba, gambiarras life mesmo. Não, quando o cara, e eu dormia lá, mano, tava de bandinha assim, a coberta pro pé pra fora. Tava lá, mano, 400 contas. 450 contas. Aí eu saí de lá, morei, tipo, morei um ano na outra casa. Que, inclusive, eu morei, tipo, a Dio Cisté também, meu Deus, meus amigos, que eu compartilhei minha vida com eles. Amo eles também. Tô assistindo também, inclusive. E eu, aí eu, tipo, morei lá, mano. E, pô, foi uma experiência do caramba, porque não tinha morado com outras pessoas. E, aí, entra aquela coisa do que é um intercambista, tipo, você dividir experiências com as pessoas, dividir espaço, saber respeitar o lado da pessoa. Que isso é importante aqui. Tem pessoas que, tipo, nunca moram com ninguém, nunca, sempre moram sozinho. Tem pessoas que é playba também, tipo, meio que tinha meu quarto, meu carro, minha sala, minha cozinha e fora, assim, dona palavra, assim, tipo, pai e tal. E chegou aqui, é outra fita, tá ligado? Tipo, tem que saber respeitar, saber chegar, saber sair, tá ligado? E isso é, você aprende no cru mesmo, tipo, na vida, no árduo, tá ligado? E aqui é isso, né? E aqui o filho chora e a mãe não vê, porque, assim, tu não tem escapatória. Não tem. Ou você respeita, irmão, ou você vai ser quicado, porque... Sim. Tu tá sozinho, não é o bem. Mesmo, pode estar até melhor amigo aqui. Sim, exatamente. E vai chegar mais, vai sentir sozinho. Mas você tem que fazer pelo seu, você não quer ficar na aba do cara. Tipo, se você fosse ficar na aba de alguém, você ficava no Brasil, pai e mãe. Exatamente. Você chegava, tava lá, confortável, fofinho aqui, ó. Tipo, ô, chegar em casa, tem comida lá. E lá em casa eu ajudava a pagar as contas, tem pessoas que nem ajudam. Tipo, pega lá, tipo, um dinheiro lá e, entendeu? Faz a revoada lá que faz e não ajuda o pai e a mãe em casa, que eu acho que isso é errado. Tem que ajudar, mano. Tem que compartilhar, né, mano? É o mínimo, né, mano? Você mora lá, você... Ô, mãe, deixa eu dar uma conta de luz aí. Caramba, 400 contos. Tá tomando banho do quê? De banheira? Paga reclamando. Mas paga, tá ligado? Tipo isso. Você só reconhece e depois começa a pagar, velho. É, e tipo, e não mudou nada aqui. Chega aqui, você vai morar junto com outras pessoas, tá ligado? A única, assim, a única não, né? Mas, assim, a vantagem daqui, assim, pra quem nunca teve essas experiências, de morar sozinho, ou de morar com as pessoas, assim, que é, financeiramente é tranquilo, tá ligado? Assim, de se alimentar, dependendo de onde você mora. Tudo bem, que você pode morar com uma penca de gente, mas aí o preço diminui um pouquinho. E aí você vai depois melhorando, sacou? Sim, aprende até, mano, a cozinhar e tal, você aprende a cozinhar. Mano, aprende muita coisa. Aqui é uma lição de vida, aqui é da hora, aqui, tipo assim, eu gosto desses bagulhos de lição de vida, assim, sabe? Desde o Pivete, quando meu pai tinha comércio, o Bar na Vila Maria, mano, eu ouvi os velhos, assim, tipo, os antigos falando. Sabe, eles falavam assim, ah, não faz isso. Se você cresceu, William, não, cara. Tipo, ah, sabe, é legal você ouvir isso. Não pode casar, né? Onde quer casar, pelo amor de Deus, mas... Eu me identifico com isso. Mas você ouve esses bagulhos dos antigos? Sim, sim. Sabe aqueles bagulhos dos antigos, tipo, oh, não faz isso. O Papo dos Mais Velhos. Exatamente. Nossa, que interessante. O Pocah da Família. É, para nós é bicho. Ah, sabe aquilo, hein, mano? Isso aí é, isso aí é BK, BK. Outro, como BK é... Acho que é BK e é... É BK, não, é BK, é BK com outro mano lá. Papo dos Mais Velhos, o nome dessa música aí. É da Pirâmide Perdida. Pirâmide Perdida. Pirâmide Perdida, né, mano? Nossa, eu gosto, mano. É, eu me identifico com isso porque meu pai, ele é marcineiro também. Ele é militar da Marinha e tal, mas ele sempre teve a marcenaria dele. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu ajudando ele. Então, a gente ia lá na casa dos clientes, conversava e tal. E a gente sempre ficava lá escutando os caras, às vezes, falando, reclamando da Marinha. E eles gostam de conversar, né, mano? Se der um papo, os caras ficam conversando e tal. Todo mundo que tem uma história assim, ou então que fez alguma coisa maneira na vida, gosta de contar o bagulho. Sim. Gosta de contar a parada que fez, tá ligado? Nossa, eu amava ouvir os velhos, mano. Eu amava. Os velhos ficavam lá, olha, pega um bombeirinho aí, pega um domec pra nós. Aí, ficava bebendo e trocando uma ideia. E não tinha nada pra fazer, ficava lá trocando ideia. E sempre eles falavam isso, tipo assim, mano, saiba chegar, saiba sair do bagulho, sabe? Tipo, eu cheguei aqui, mesma coisa. Cheguei, humildade, ô, da hora, ô, prazer ir e tal, não sei o que lá e tal. E saber sair. Morei um ano e pouco lá, mano. Depois eu mudei. Eu fui pro Brasil, inclusive, depois. Eu fui pro Brasil, aí você muda a ideia, mano. Você vai pro Brasil, o pessoal, tipo, te idolata. Por um lado que eu acho que não é da hora, porque você não mudou, você só simplesmente expandiu sua mente, que nem você falou. Isso, isso já faz uma puta diferença, cara. Você aprende tanta lição de vida, que lá você tá lendo a na praia de, tipo assim, quer comprar uma P, um carro maneiro. Eu não sei se aconteceu isso contigo. E é isso. Quando você chegou no Brasil, algumas pessoas falaram assim, pô, você tá falando diferente. Principalmente ainda que eu vou, mano, vou na favela, lá pra tal, mano. Tipo, eu chegava lá, ah, pra conversar. E eu sou explosivo, tipo, gosto de zoar e brincar. Aí você chega lá no rolê, assim, tipo, na favela, você vai trocar uma idade do cara. Pô, você tá mal sério, não? É, isso aí mesmo. Do nada, tipo, você tá em cima do mal sério, não? Ih, parceria. Não, não tem nada. É, só pensar. Tô quietinho. Tô, ó, vivendo. Não, mas você tá uma sério. Antigamente você tava mal fuzoe aí. Pá. Exato. Já chamando pro rolê, hein. Então, você tá mal quieto. Ah, mano. É que muda, mano. Você muda, você fica mais calmo. Sim. É. Porra, demais, mano. Demais. Porque você saiu de lá, tipo, vai. Eu saí de lá em 2018 e cheguei e fui em junho de 2019 pro Brasil. E quando eu cheguei lá, mano, foi outra fita. Porque o pessoal, naquela mesma fita que eu te falei. Aham. Você tá ainda no papo de, tipo, você tá no papo de progresso, de querer conhecer mais países. Você tá no papo de que você quer fazer mais coisas. Ah, nego, velho. Aí sim. Pode parar, pode parar. Você é louco, calibrando o Corsa. Não pode secar o copo. Já chegando no toque do Corsa aqui, ó. Ó, pessoal, daqui a pouco tá pra vender, hein. Talqueando o podcast aí, ó. As canequinhas, as camisetas. Deixa a gente crescer mais. Vamos crescer mais. Ó, ó. Deus abençoar, parça. Você não tá ligado. Multiplica. Só tá crescendo. Multiplica, multiplica, multiplica. Você é do cacete. Quando o crente chora, o senhor responde. Tipo isso. E, mano. Esquece, pode. Não tem problema, não. Aí, é que o personagem é feio. Aí queima mesmo. Acho que a bateria dela... Tô devendo uma 5D pra você aí, ó. É, a bateria dela acabou mais. Tu conseguiu tirar alguma foto? Eu levo. Tá bom. Não, celular hoje em dia tá dando mais contato no bagulho. Aí eu peguei, mano. Tipo, cheguei no braço. Pô, mano. Tipo, um choque de realidade. Que nem ele falou, mano. Muda. O pessoal te idolatra. Mano, mas não é assim, mano. Você tá ali na humildade. Você chegou. Você quer ver a família. Você quer tomar uma breja com os parceiros. Isso é da hora. E os moleques chegam abraçando o meu amigo gringo. Para, parça. Mas pega metrô junto. Se você quiser, você vai. É isso que tá faltando. Tipo assim, eu falei pros moleques lá. É isso que tá faltando. Tipo, sair da bolha. Estoura a bolha, irmão. Exato. Se você sair da bolha, você vai estar ali, ó. Eu fui num estúdio. Conheci um estúdio de um brother também na comunidade, lá em Padre Miguel. E o papo que eu dei pros caras queiram falar de comprar carro, comprar moto. Eu falei, mano. Faz isso não, velho. Não. O negro lá com 20, 22 anos, sacou? Aí eu falei, cara. Se eu pudesse te dar um conselho, mano. Comprar carro, comprar moto não, mano. Não. A grana faz um intercâmbio, velho. Mano, a experiência de vida é muito, muito, muito foda. O que você tem? Vou perguntar pra você. Hoje em dia, 2021 e tal. O que você tem hoje de experiência de vida? Você trocaria por alguma coisa, assim, casa? Algum objeto? Nenhuma. Não compra. Não compra. Esse daí não compra. É uma coisa que você leva pra vida. Eu gosto de investir hoje na minha vida, assim, com a experiência de vida. Hoje é a experiência de vida que eu tô aqui, conversando com vocês, conhecendo vocês, trocando uma ideia. Isso o dinheiro não paga, mano. Não paga. Pra mim, dinheiro, tipo, a ser o mal necessário. Cara, esse é o... Isso é uma das coisas, assim, que me fez, assim, começar o podcast, justamente por isso. Porque eu acho, assim, eu não sei, sinceramente, como é que a gente poderia estar trocando essa conversa se eu não tivesse feito esse podcast aqui. Tudo bem, a gente poderia estar se contando no Haddad, se tivesse na vida. Sim, se tomando um rolê dando risada. Mas, assim, acho que seria um pouco diferente. Não seria igual aqui que a gente tá aqui justamente pra trocar uma ideia sobre a gente, tentar incentivar outras pessoas. Sim, mano. E isso é importante. Uma palavra chave que você falou aí, incentivar. Você, hoje, com o seu projeto, você tá incentivando outras pessoas a fazer o mesmo projeto. Não, e quem quer... E é da hora isso. O estopim, assim, que me fez o clique, né, pra poder começar o podcast, eu assisto muito o Flow, né, já, mais de um ano já que eu assisto o Flow. E o Monarca, ele falou assim, pô, a gente aqui se inspirou no Joe Rubin, né, que eu também, ou seja, quando eu tava no Deliver, eu via o Joe Rubin e tal. Aí ele falou, a gente aqui se inspirou no Joe Rubin. Então, assim, e a gente teve essa ideia de montar esse formato aqui no Brasil e tal. Então, seria legal que outras pessoas que também têm essa ideia montassem esse formato nos lugares que elas estão. Sim, mano. Aí eu, caraca, peraí. Porra, esse é um formato que eu me vejo, tá ligado? Então, assim, eu já sabia fazer live, né, que eu tava fazendo live pra DJ já, com um único câmera e tal. Eu falei, cara, é só botar dois microfones e já era. Tá ligado? Aí a tia Amazon, com aquelas profissões prime dela lá. Tia Amazon, obrigado, tia Amazon. Você tá proporcionando muita coisa pra gente. Tudo Amazon. Tudo o quê? Tudo Amazon. Aí foi isso, cara. Então, tipo assim, é um canal que eu vi, assim, pô, é uma forma que eu vou aprender bastante, mas também, assim, como eu vou estar transmitindo, as pessoas também vão aprender o que eu tô aprendendo. Lógico. É dividir experiências de vida ali, mano, que é uma coisa muito da hora. Aqui mesmo, em Dublin, você aprende muita coisa, assim, da hora. Nossa. Isso que é legal. Você, tipo, tem outras nacionalidades, culturas diferentes. Gente, você aprende muita coisa. É muita informação. Tem hora que, tipo, a cabeça, você tava conversando ali, a cabeça doía, latejava de... É tudo acontece. Tanto conhecimento. É tudo muito rápido aqui. Intenso. É tudo muito rápido, muito intenso. Você vai ver... Então, eu acho que, assim, até isso que muda, que a gente não é que muda, mas quando a gente vai pro Brasil, a gente não tá naquela vibe de, caralho, porra, tem que dormir hoje, que amanhã tem que acordar cedo, que tem que fazer tipo, que tem que pagar o aluguel, não sei o que não. Tá, no Brasil tá de festa, tá aí, mano. Isso, exatamente. Mano, eu ainda fui com a minha melhor amiga, a Martina Verga, ela é italiana. Sim. Eu ensinei, tipo, eu e mais umas outras meninas aí, da minha amiga dela, pessoal também da comunidade brasileira, ajudou ela a aprender inglês, a português. Português. E ela me ajudou muito com o inglês. Eu fico até grato com isso também com ela, porque ela me ajudou muito a falar inglês. Ah, muita troca aqui, cara. E eu ajudei ela a falar inglês. E aí, um dia de Dice, eu falei, mano, vamos pro Brasil? Aí ela, vamos. Aí eu, beleza. Virei as costas, saí dando, não é, zoando, dançando. Depois de duas semanas, ela comprou a passagem pra Brasil. Foda. Ficou 13 dias lá. Aí, quando ela comprou, eu já passei a trilogia do filme Triste. Como é que é a trilogia? Eu já falei, ó, devolvi sede. O bagulho é o seguinte, parceiro, eu sou favelado. Você vai chegar lá, você vai ver motos sem escapamento, vai ver o moleque correndo, mas não é por pipa. Se ele tiver com o celular na mão, então, você já vai pensar outras fitas, flagrante. Já tava falando as ideias pra ela falar, seguinte, é isso. Ela, não, não, entendo lá. Você acha que em Milão também não é pobre? Eu falei, ô, parço, olha o que você tá falando. Ô, minha quebrada, tipo assim, é... Minha quebrada é do lado da quebrada do MC Da Leste, o que faleceu. Sim. Então, eu conhecia ele antigamente, na época de Bond, tipo, e tal. Ah, Pedro, só, irmão, o Da Leste foi aquele que tomou um tiro no palco? Que tomou um tiro, isso mesmo. Sim, sim, lembro. Eu conhecia ele na época de Pivete, tal, meu irmão também conhecia ele, tal. Mano, é quebrada, mano. Tipo assim, é uma linha do trem, que aqui é a avenida, aqui do outro lado é o Fudunso mesmo, é quebrada, tá ligado? É o Pira, o Piratininga. E pra você entrar nele, era um túnel que Kombi, pra entrar a Kombi, o cara da Kombi tinha que ficar olhando pro teto pra ver se não raspava na linha do trem, tá ligado? Então, você tinha que passar por baixo na linha do trem. Então, se você for fazer alguma bosta, irmão, é ficar na linha do trem, ou você pula na linha do trem mesmo, o murão ali, o CPTM, ou você passa por baixo na linha do trem, então, salve. Então, tipo, é quebrada mesmo, é comunidade. Mas ela não curtiu, não? Porque geralmente gringos curtem fazer ela. O quê? A mina não, eu levei ela pro Rio também, tá ligado? Tipo, eu cheguei e falei, ó, você não vai ficar só vendo, tá só, Cidade Cinza e prédio, né, mano? Você já ganhou, né, meu patrinho? Não, eu falei pra ela, eu falei, vamos levar pro Rio, mano. Aí eu chamei dois amigos meus, lá o Neilton e a Abel também. Falei, ó, em São Salvador, deve estar assistindo também, inclusive. Aí eu falei, minha rainha. Eu falei pra eles, ó, vamos lá, né? Vamos pro Rio, tal. Ah, é? Falei, ó, vou levar minha melhor amiga, mas só que ela foi, tipo, eu fiquei 15 dias lá no Brasil, lá, e depois outros 15 foi com ela. Então, tipo, fui 30 dias que eu fiquei lá, mas 15 dias com a família, vendo os amigos, e aí depois fui pro Rio. A mina mão, o Rio. Ela amou, a Martina amou. Falava com a minha mãe fluente, mano. Minha mãe, como é o bife lá? É, bife é cebolado, eu gosto pra caramba. Mano, a mina amou. Todinho. A mina trouxe um pack de todinho, parça. Todinho, mano. Eu pensei, vai estourar o todinho. Ela falou, não, se estourar, estoura a cara do cara que fez estourar o todinho. Todinho, eu lembro, quando eu dançava, mano, no camarim era exigência ter todinho. Porra, eu levava, às vezes, uns três packs, minha sobrinha fazia fantástica. Todinho, mano. Todinho é vida. Todinho é vida. Todinho é vida demais, mano. Nossa, saudade do todinho. Todinho, Yakult. Yakult. Na época a gente fazia vodka com Yakult, já tomou? Não. Já vai mudar esse bagulho aí. Ali, ó. Eu gostei, me identifiquei com vocês. É, o bombeiro. Ele é bom que ele enxerga seu, bombeirinho. Ele vendeu bebida na rua, lá. Irmão, o melhor, o melhor é o Lactobacilos vivos da vida, mano. Com vodka, mano. No outro dia também, irmão, a bosta sai andando da privada. De tanta vivência que ela tem de Lactobacilos ali, mano. Ô, cê é louco. O bicho só sai dando salve. Bom dia, pessoal. Tá maluco. Já sai andando da privada. Cê é louco, mano. Vai gostosinho, é mó melzinho, mano. Pô, bota três, quatro pacotes do Yakult, aí bota no copo com gelo, fica bebendo aquela pão. Falei, mano, tu vai sair um braço do teu estômago daqui a pouco aí. O quê, mano? A barriga sai parecendo um Dragon Ball aqui do lado aqui, ó. Já tá aqui, ó. E você, caramba, mano. Tô ficando doido, bagulho. Tô ficando forte. Então, aí ela foi pro Brasil, mano, amou todinho. Passa o tempo. Ela, nossa, mano, melhor lugar. Coxinha, pastel de feira. Eu levei ela pra comer pastel de feira. Ele falou no sábado, no domingo? No sábado, no domingo. Sabadão, sabadão de manhã. Eu falei, ó, filha, acorda, acorda, acorda. Bom dia, bom dia, bom dia, vai. Nem sei se é bom dia em italiano, me perdoa isso, eu errei. É bom giorno. É bom, sei lá, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Corrige a gente aí e manda a pergunta. Corrige a gente e manda a pergunta aí. Aí, né, mano. Mano, eu cheguei e falei pra ela. Fiz ela andar de CPTM, de trem, metrô, de busão. Falei, ó, filha, você vai pegar a lotação aí. Lugar sentado, os caras vão gritar. Lugar sentado, você vai entender. Se você ver a tiazinha andando, só dá espaço pra tiazinha. Mas, mano, o resto é nóis. O resto é nóis. Sentava, mano, ela foi uma cara de bunda, assim. Falei, a realidade, pra você pegar um busão às seis e meia da manhã e depois é três horas. Daqui de Dublin pra lá, pra Itália, é três horinhas de avião. Com luxo e conforto. É a mesma coisa. Ryanair, carroceira da vida, assim. Uma carroça voante da porra. Ryanair é um caminhão, um caminhão que voa. Caminhão que voa, exatamente. É escaninha, é escaninha. Agora, você vai pegar a busão lá no Brasil, é três horinhas que você vai, tipo, de um bairro pro outro, pega a Marginal Tietê lá, triste. Triste, nossa. Se cair um motoca ainda, seis vezes triste. Foda. E a Avenida Brasil. É, tipo isso. Aí eu falei pra lá, foi lá, gostou pra caramba, mano. Amou o Brasil, mano. Não tem como não gostar, né, mano. Infelizmente, é a política que fode nós, mas... De resto, o povo. O povo é pra caramba. Natureza, mano. Arquitetura também é da hora. Mas vai que vai, mano. Brasil é vida, mano, também. É. Eu lembro... Pô, eu... A primeira vez que eu... Já fui no Brasil duas vezes depois que eu vim pra cá. Mas a primeira vez, assim, quando eu voltei, eu voltei mais com sangue nos olhos pra ficar. Porque eu também não tinha... Eu tava naquela. Vou tentar ficar aqui, mas se não der, também vou voltar e foda. Quando eu voltei pra visitar... Chuva de like, chuva de musa. Isso é louco. Porque assim... Mano, você tá com um avô no corpo do pé, cabeça, irmão. As meninas chegam com... No ouvido. Já falando aqui, ó. O comercial da Citroën no seu ouvido aqui, ó. Citroën, criativa de tecnologia. Você já tá aqui de mão dada já, cara aí. Você tá ligado? Nós temos vitamina D no corpo. Nós temos aqui, ó. É o pen bar de vitamina D. Você tá ligado? Você já chega assim, ó. Você já chega assim, ó. Mamãe querida. Meu coração que te bate. Como um caroço de abacate. Tipo isso, tá ligado? É isso aí. Você tá ligado, mano. Não é de esconder. Não, é. Não seja me da... Você chega lá no aeroporto, vai ter cartaz aqui, ó. Saudade, chuchu. O maluco é o maluco é pia, querendo. Você já faz o quê? Não, mas a gente conversa. Minha mãe tá aqui. Minha mãe tá aqui, mano. Respeita. Mais três, cinco, três. Mudou o DDI. Mudou o DDI. Mudou o DDI, é o DDI. Mudou o DDI. Mais cinco, três. Mas... Tá ligado, tá ligado. Porque assim, o Rio... Mano, o aeroporto Galeão ali, que é o internacional, você tem que pegar a linha vermelha e tal, pra depois ler a amarela. Mano, na linha vermelha, você já desanima, cara. Porque tem logo, tipo... Qual é o Rio que tem? Tem um rio ali, a Baía de Guanabara ali, não, já sobe o cheiro, assim. Nossa. O Futum de Munhá, já, mano. Não. O Futum do Munhá, já quebra logo ali, já. É Tietêzão. É Tietêzão. É Tietê da vida, mano. Eu moro do lado do Tietê. Tipo assim, é... Mano, da minha casa. Real mesmo, da minha casa, assim, tem a Ayrton Senna, que é a rodovia que você vai pegar pro aeroporto. Sim. O Tietê é ali. Tá ligado? Então, tipo, é mais ou menos uns... 1.200 metros, 1.500 metros, tipo assim. Da minha casa mesmo, você andando assim, aí você passa uns campos de futebol. Então, tem a Ayrton Senna já. Então, Tietêzão. Mano, isso é louco. Tem o Rio Negrinho ali que passa ali também, que é tipo uma veinha do Tietê. Normal. Tá ligado? Tipo, mano, é por esse lado também que dá emoção do Brasil, né? Você chega pra um gringo e fala assim, ó. Vai lá. Não é só o Chucalinho aqui e o Bananá aqui, tipo o Carmem Miranda. Você não vai chegar a ver isso. Não, tá louco. Você vai ver também a história triste também, mano. Mas é o que eu falo. Eu não sei como é que é em São Paulo, mas assim, por exemplo, no Rio, tem lá o Túnel Rebouças. Do Túnel Rebouças pra Zona Sul, é o Rio de Janeiro. Do Túnel Rebouças pra lá, tudo? Eu acho que eu fui nesse túnel. É outra coisa. Eu acho que eu passei por esse túnel. Não, é assim, sim. É outra parada. Quando eu fui pra lá, eu levei o pessoal, tipo, foi minha irmã, meu cunhado, foi uma galera, foi umas seis pessoas. Mas tu já tinha ido no Rio já antes? Eu passei de carro uma vez pra ir pra Bahia, porque meu pai sempre ia de carro pra Bahia, então eu passei pela BR-101 ali, que você cruza ali, tipo, vai no Terói, Roda da Redonda, vai sentido Vitória. Mas nunca parei assim pra ver o Rio, nunca tinha ido no Cruzeiro Rebouças, então eu falei, vamos lá, né? Aí eu fui lá, ficamos lá no Luiz Costa, se não me engano, no Barra Maris. Sim, sei, sei, sei. Posto 4. Lúcio Costa. Lúcio Costa, desculpa, Lúcio Costa. Mano, Airbnb, em Euro, parça, nós tínhamos o tio Patinhas, jogando moeda pro alto. Quanto que é o bagulho? Ah, cem euros. Ah, cem, 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 cem. Não, vamos comprar. Eu pago, eu pago. Tá bom, mano. A gente fica assim. Irmão, dando preju pro Itaú, velho, dando preju pro Itaú. Tava assim já. Ah, mas na época trabalhando aqui pra caramba, em Euro, mano, tipo, a minha irmã não podia pagar tal pra... Não, eu pago. Vamos ficar num lugar, mano, pra ver o mar. Mano, eu acordava de manhã, Barra Maris ali, mano, bagulho de marzão. A menina chegava e dizia, ah, isso aqui dá, é sobervo, meu filho. Você entendeu, Carol? Você entendeu, tipo, falando pra minha irmã, né? Você entendeu? Ela entendia, eu penso mesmo. Então é isso, né? Estamos falando inglês. Mas ela falava bastante português. Ela não falava só inglês. Inglês é só pra, tipo, a gente ir falando alguma coisa particular, assim. Sim, 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 sim. E, mano, você é louco. Tipo, Barra Maris ali, mano, lindo, mano. Bagulho da hora. Você paga, sabe, o cartãozinho ali, uma cerveja, tipo, 12 reais. Tá bom, é ok. Quanto que é em Euro? Eu já pensava nas conversões, né? É nessas horas que vale cada pedalada, né, cara? No vento contra, na ladeira. Espinha na bunda. O que? Eu já tive de espinha na bunda já, mano. Quem é delivery, você tá ligado. Espinha na bunda? O que? Você pega umas bikes com... Ah, sim. Você pega umas bikes com uns bancos aí, mano. Parece um... Você é louco, mano. É, mano. Nossa, triste fim, mano. Caraca. Pô, na Leaf eu ficava na escola, assim, só de bandinha, assim, de vez em quando. Parece que tava com uma roda, mano. Porque, mano... Ainda mais tu que ficava de manhã até de noite, cara. Sim, mano. Ah, mas... A corria, né? Tipo, tinha que fazer, né, mano? Eu tentava, assim, eu... Como eu tentava... Quando eu peguei a delivery, eu ficava no zero a zero ali. Eu pagava as contas e tal, porque eu não queria... Porque eu também tava estudando pra poder pegar o work permit e tal, que eu sou de TI, né? Sim, sim. E aqui dá muita... Aqui tem vaga pra caralho. Pra quem for de TI também, quiser vir pra cá, tem vaga pra cacete. Então, salve nos homens aí, segue também lá no Instagram. Por que manda lá, porque só lá na empresa saíram três engenheiros semana passada. Aí, ó. CLT, esquece, filho. Vem pra cá, vem. Vem pra lá pra você ver como é que eu peguei. Então, eu me dividi. Eu não dava o quê? Às vezes eu queria ficar na rua e tal pra fazer dinheiro, mas eu falava assim, cara, acho que é melhor eu não perder tempo, né? Mas não gastar tanto tempo aqui fazendo dinheiro. Sim, mano. Porque, assim, eu preciso estudar, sabe, e tal. Então, eu tentava ficar mais à noite. Eu tentava, na real, era fazer 50 euros por dia. Mano, e padrão. Ótimo. Tá ligado? Padrão FIFA. Pegava um dia pra fazer o aluguel. Geralmente era segunda-feira, que era o pior dia. Então, segunda-feira eu tentava ir, saia, sei lá, de dez a meio-dia. Aí, de dez a meio-dia dava pra fazer uns 20 euros ali. Fazia umas quatro, três entregas, dava pra fazer uns 20. Aí, voltava à noite. Segunda-feira sempre foi o pior dia, né? Nossa. Sempre foi o pior dia. Aí, voltava à noite do colégio. Saia do colégio umas cinco e meia, ia pra casa comigo e tal. Seis e seis e meia, tava na rua de novo. Aí, ficava até completar cinquenta. Sim, e se eu for fazer uma semana, era lindo. Sete vezes cinco? Senta e cinco. Você vai fazer cinquenta na semana, por mês. Você vai fazer mil quatrocentos? Mil quinhentos e cinquenta. É, então. Não vai, não é, tipo assim, dá, não, é um quatro, tipo assim. Mil quinhentos, mil quinhentos. Senta e cinco, sete, sete, é quatorze. Mil quinhentos, mil quinhentos. Tipo, você tava suave, tá ligado? E você não se matando. E, cara, eu viajava, pagava aluguel. Mano, eu viajei pra caramba também, nessas aí. Você pega, mano, tipo, vai pra Itália, dez conto. Dez conto. O Rainer abriu lá as pernas, um bagulho, dez conto. Pra voltar também é sessenta, né? Então, tipo, equilibrava, vale a volta, né? Os caras, é um jogo de número do caramba. Então, assim, dá pra fazer bastante dinheiro, dá pra viver tranquilo, assim. Viver tranquilo, assim, vamos dizer. Dá pra viver ali, sem passar um perrengue, assim. Porém, com preocupação do dia, do próximo dia. Porque, ó, fiz aqui hoje cinquenta, mas amanhã posso fazer trinta. É porque eu fiquei doente, cara. Eu tive... Eu pedalava... Eu pedalava bem mais, mas eu acho que eu pedalava por volta de sessenta, cinquenta, setenta km por dia. É, mano. Tá ligado? Pedalando, assim, sem elétrica, tá? Não, não, assim, naquela época era no pelo. Na coxa. Sim, na coxa. No pelo mesmo, eu também pedalava isso aí também. Tipo, oitenta quilômetros, por aí. Teve um Natal de dezoito pra dezenove, é. Que eu fiquei dez dias em Londres, na casa lá da esposa do Café, tá? Eles foram viajar e tal, e eu fiquei lá sozinho. Não queria ficar em dub de jeito nenhum, né? Ah, mandei pra show. Porra, aí eu fiquei sozinho lá, mas fiquei lá. E, cara, eu tirei foto com os... Eu mandei foto pros amigos, assim, e tal. Eles falaram assim, moleque, tu tá doente, moleque. Eu tinha emagrecido pra caralho. A ponto que eu fiquei com uma... Não é síndrome, mas, assim, meio que com o intestino irritado, tá ligado? Sim. Eu comi e tinha que ir pro banheiro. Era comia, assim, qualquer... Dava duas garrafadas, às vezes já sentia uma dor absurda. Porque, mano, era muita preocupação, ansiedade pra caralho. Tipo, aquela certeza se tu não vai ficar ou não, tendo que fazer dinheiro. E um frio do cacete. Ah, e fora também família, todo mundo... Mano, o Instagram, mano, ferra a pessoa no Natal, né? Sim. Porque você vai ver os histórios lá, uns tá na praia, outros na quebrada tomando uísque. Sim. Todo mundo com família. A avó que veio lá do Nordeste, pegou busão três dias, chegou lá no Rio, lá tá lá. Aí você, tipo assim... E você aqui? Entregando comida. E foi uma época, assim, que... Acho que eu fiquei até um tempo sem me comunicar lá no Brasil. Acho que eu fiquei uns três meses sem falar com ninguém de lá. Eu também queria essa brisa também. Não por vergonha nem nada, não, porque eu nunca tive essa porra, não. Que eu fazia stories, fazia fotos, não sei o que, não. Ah, por quê? Mas porque, cara, era... Sei lá, parecia que eu tava só focado naquilo, tá ligado? E isso ferra muito, né? Isso é uma parada que eu conversei com o Bob. Que o Bob também fez delivery. Eu acho que uma coisa que tem que tomar cuidado no delivery é que vicia. Eu não sei se você... O quê? Vicia. Muito, 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 muito. Vicia e você fica... Porque, cara, você não fala muito inglês. Você não aprende inglês no delivery. Não aprende inglês, mas você fica focado... Aí entra a ganância, mano. É, exato. É ganância, mano. Exato. Porque aí você fica esganado. Você faz 50, você fala, por que não posso fazer 100? Aí você aumenta a sua meta. Aí você tá no 100, aí você, por que não posso fazer 150? Aí você vai ver, você não vive. Não vive, aí você fica frustrado. Ou você trabalha pra viver, ou você vive pra não trabalhar. Tem que fazer mais amanhã. Ou você vive, você trabalha, mano. Você não consegue fazer os dois. Assobi e a chupacana ao mesmo tempo. Até hoje eu nunca vi ninguém fazer. Sim. Então, ou você vive mesmo, tipo assim. Eu já tive essa ideia, tipo de... Não. Trabalhar, trabalhar. Mas, mano... Já perdi um verão uma vez aqui, mano. Só nesse barulho de trabalhar. Sim. Aí eu falei, mano, quer saber? Equilíbrio, mano. É. Você não vai ficar rico com mais 100, com mais 200. Você vai ficar rico se você meter o cano e pegar um milhão. Se você for pra ganhar, vamos ganhar com um milhão. Aí sim, eu vou dar a vida ali. Mas, mano, no nosso ramo, que é diário e tal. 100 a menos. Mano, mas você viveu. Você tava com seus parceiros trocando ideia. Você tava na praia jogando uma bola. Isso não paga, mano. Aí você chega, tipo, outono, novembro. Outubro, novembro e tal. Você chega e fala assim. Pô, mano. Tinha que ter aproveitado mais aquele verãozinho. Você não é que foi jogar bola. Tal, tal, tal. Você pode ter o dinheiro, parceiro. Mas e aí? E aquela vivência que você teve no ano passado? Ainda mais no inverno, assim. Quando já começa o outono, as entregas começam a melhorar. Por isso que, tipo... Eu nem, tipo assim, tem hora que eu faço, tipo, um dinheirinho assim, razoável. Que eu vou chegar e vou falar. Mano, tô suado. Mas eu também andei de skate. Tomei uma breja com os moleque na rua. Troquei ideia com um amigo que vai. Mocota que eu não toquei ideia com um moleque. Já tive um tempinho pra trocar uma ideia com ele. É da hora isso. Você aproveitar. Porque esses anos desde, assim, tipo, de vida assim, mano. Você que aproveitar. A vida é uma só. Tá passando. Sim, sim. Não, e o bom... Tem um prós e tem um contra. O bom também é assim que você aprende, mano. A lidar com o dinheiro mesmo. Porque você vai ter que aprender. Se você faz só delivery, se você não trabalhar, você não ganha. Mas tem uns moleque que queima, né? Tem uma mulher que sai. É carnívoro mesmo. Você vê assim na rua, você fala, mano, do céu. Tem até um chinês lá, magrinho, mano. Chegava de manhã, o cara tava lá. Tarde, o cara tava lá. De noite, o cara tava lá. Não dá, mano. Tipo, eu mesmo, particularmente. Hoje em dia, tipo, eu sou muito moderado. O que eu fazia, por exemplo, eu calculava todo o quanto custava a minha vida por mês. Deixa eu vir já esses bagulhos. É isso mesmo? Eu fiz uma vez aí. Trezentos, sei lá, trezentos de aluguel. Aí trezentos, sei lá. Aí vinha a internet. Mercado, é, mercado mais ou menos. Mercado, tu bota uns duzentos. Vai, vai. Tipo, unitário 25, por ser cem conto. Na pobreza ali, cem, cem cinquenta. É, com o glamourzinho magnuzinho da vida ali, um pouquinho mais. Aí tu vê, quando tu vê, tu lá na baixa renda ali. Sem rolê. Sem rolê, é. Porque o rolê, mano, é um buraco sem fundo, mano. Brezinha. Breja? Não, breja é dar esses dois contos, mano. Você vai no band-bob, você vê uma cremosa ali dançando assim, ó, reluzente, sorrisando pra você. Você vai pagar cerveja pra mim, né? Já é doze contos. Aí você, caracas, mano. Ainda bem que, assim, ainda bem que não tem motel aqui. Imagina se rolasse motel. Imagina, cinquenta contos de motel. Ufa, meu Deus do céu, você é louco. E assim, mano, eu vendei o Celta lá em casa, mano. Tá louco. Nem tenho. Mas aí, então, assim, aí quando eu chegava nesse montante, né? Que eu tinha que, era o meu custo. Quanto que o Thales custava por mês em dando ali. Aí você coloca por dia também, tem esses aí também, né? Tipo, 25 por dia. Então tem que fazer 25. Exato. Que ali eu me, né? Sem um negócio em outro. Aí quando eu chegava assim, putz, ó, paguei o mês. Aí o que vinha era louco. Aí eu dormia, ficava dormindo. Sim, sim. Tá ligado? Dava uma relaxada, porque não dá pra você ficar só o tempo todo pensando em trabalho ali, e tá, não sei o que. Não, e também dói a cabeça. Dói. Você fica, mano, você fica doidamente, tipo, você fica focado num bagulho que... Se você morrer, mano. É? Não, e cara... O dinheiro vai pra onde? O pessoal, e cara, me deu crise de ansiedade. Dando a conta. É? Mano, vai tá sorridente no seu poderão. É, 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 que vai ser. Aí tu trabalha pra caralho, tu morre, os outros gastaram todo o dinheiro que tu fez. Entendeu? Mas nem isso, o governo pega também. Aí entra naquele bagulho primórdio, tipo, a cena quebrada. Os moleques ficam naquele bagulho, tipo, ô, quer comprar um carro, quer comprar uma moto. Mas aí, você tá vivendo, irmão? Você quer meter o status, mas aí, vai viajar, mano. Vai conhecer outros países. Vai, tipo, mano, olha a experiência de vida que tá tendo aí, olha o mundão que tá tendo aí pra você. Tá aqui, ó, abrindo, expandindo. Ah, não, mas quer comprar um apartamento e tal. É essencial, segura a gente dar o futuro. Mas também não vamos fugir da realidade que se der bosta também, mano. Quem vai ter briga na família, tá ligado? Tipo isso, né? E aí, qual é a cena do cartão do bicho? Qual é a cena da vida? Eu trabalhava pra porra lá em Euro ainda. Tipo, tem essa também, né? Os caras entram nessa paranoia. É, esse bagulho é muito foda, né? É, é... Da molecada, né? Tipo assim, de querer o tênis, querer carro, os bagulhos assim. Porque não tem, né, mano? Não tem, assim... Não, eu quando vim pra cá, me enraia uma fita, ó. Eu cheguei aqui, eu falei, mano, olha os nikes. É, tô ligado. Pô, na época do... Nós era a época do Kixote. Eu também, eu usei Kixote. Eu ia pra escola de Kixote. Rainha. Mandou autobias, essas coisas assim, mano. A gente era da época isso aí. Chega na DVD lá, mano, você olha... 50 conto na promoção. Mano, olha esse Air Max, mano. No Brasil é tipo, mano... 600 conto, 400 conto. É, branco ainda assim. Branco? Aí você chega aqui e fala, nossa, 50 conto. Tá half price ainda. É. Metadinha essa, mano. Me vê dois. É. Já deixa eu reservar o terceiro. Um eu vou jogar bola com ele. Se tivesse... Tipo, total 90. Esquece, já era. Tá lá no pé. Você vai até pra escola de total 90, vai. Tá ligado? Tipo, mano... É, no início tu vislumbra mesmo, assim. E o preço... A diferença de você morar, tipo, no Brasil e aqui, é essa. Tipo, você quer comprar um telefone, você paga um preço justo. Justo. Exato. Um iPhone. Por exemplo, a minha irmã comprou um iPhone lá, judei lá pra comprar lá. Mano, dá pra comprar um... Um céu. Dá uma entrada no céu, tá pô. Pô, irmão. 2015. Flex. Ar-condicionado ainda, hein? Não anda, mas fica frio. Gasolina da cara, mano. Mas eu tinha maneirinho pra ele dirigir no Celta. Porra, mas é, mano. Vai pagar seis conto. Hã? Nossa, eu tinha... Mano, primeiro carro eu tive voyagem, mano. Voyaginho, velho. Os moleques vão mandar perguntas daqui a pouco. O voyagem? Nossa, mano. Teve uma vez que eu tava saindo da quebrada. Saí do túnelzinho assim, mano. Vinha uma parte de polícia. Datena tava lá, mano. Olha. Da Cunha também tava? Não, da Cunha, mano. Da Cunha das novas, né? É. Tinha tomado umas brejas, mano. As moleques vão jogar bola. Saí do túnelzinho, da quebrada. Olhei, mano, pro lado. Polícia. Olhei pro outro. Polícia. Fui, puta, velho. Foi agir o velho, velho, velho. Tá de serviço, mano. Era o cupim de aço. Meu apelido. Todo fudido no carro, né? Mas eu andava. Motorzinho 1.6, álcool. 1.6 ainda. Voyagem. Volkswagen anda muito. Álcool. Meu pai teve um Santana. Santana não. Acho que era 1.6 também. Mas eu ficava voado. Santana andava pra você colocar dois do V ali dentro. Ali, mano, cabia certinho naquele botão. E era aquele Santana quadrado ainda. Tá ligado? Você abriu o capu assim, mano. Você colocava duas pessoas ali e brincava de esconde-esconde ali. Que era bem espaçosão. Não tinha nem nada ali. Eu andava muito aquele carro. Aí, catei, mano. Beleza. Saí do rolê. Aí, eu peguei... Tava na avenida, mano. Encostei o carro. Não vi mais polícia lá também. Esqueci também das polícias, mano. Tava a 600 metros de longe da polícia. Catei, mano. Dei uma acelerada no carro. Coloquei os meus amigos lá dentro do carro. Acelerei o carro. Dei um cavalinho de pau. Aí, virei o carro. Saí andando de novo. Para fazer isso, mano. Boba alegre. Chegando no final do rolê, mano. A polícia encostou em mim. Encostou. E meu amigo de páreo, mano. Meu amigo tava de páreo, o Pepe. Tava com o páreo dele e eu tava com o forreagem. Valeu. Ah, moleque. Lembrava que você fez adarnejada e a gente parava rapidinho. Não, suave. Suave. Tá tendo. O papo continua. Ainda tem muita coisa pra falar ainda. Mexiga, caixa d'água, tigre. 20 mil litros. O problema é que se abrir a porteira já era. Não, já era. É poucas. Aí eu peguei o voyaginho, mano. Dei um cavalinho de pau. Encostei com o meu amigo lá, o Pepe. Tava com o carro com ele ali e tal. Aí encostou o carro. Encostou o voyaginho. Encostou o voyaginho. Encostou. Mano, tinha um maluco, um armário, um lateral desse tamanho. 2,30 metros, mano. Maluco, tenentão assim, ó. Quem tava de nível de voyaginho. Eu, mano, aqui, ó. Levantei a mão. E eu? E eu? 19 aninhos e eu? E aqui? Tomei um pombão no meio da caixa do peito, irmão. Sério, um tapão? Cê tava louco. O quê? Fiquei sem ar na louco. Mano, quando o cara deu um tapão, mano, eu já tava falando assim, ó. Desculpa, desculpa. E ela falou, rolando fino, mano. Aí o cara, por que cê tava tirando racha com o Opala? Eu falei, não era Opala, não. Era um palho. Então, eu tô mentindo? Não, era o Opala mesmo, era o Opala. E aí levar o outro, eu só falava. Ô, irmão, depois do abri-á-las que ele me deu, cê tá louco, mano. Depois do abri-á-las que ele me deu, eu falava teu nome. Mano, eu falava todo mundo da quebra. Não, ele ia evaporar mesmo. Eu falava tudo, mano. Deu um pombão, ficou a digital do cara aqui, ó. Abriu o coração com a digital. Pergunta, irmão, fica à vontade. Tomei um pombão. Cê tá louco? Cê vai pra onde? Jogar a bola com os meninos? Ia. Não vai mais, vai voltar pra casa. Você mora onde de novo? Ah, mas nove da noite, eu já jogava... Mano, eu já jogava bola, desculpa, sete. Porque eu jogava as oito horas. Perdemos o futebol, inclusive. Perdemos o futebol. Perdemos o futebol, tomei um quadro, levaram o documento do carro porque tava um dia atrasado. Um dia. E aí, não, mas eu fui pra jogar bola. Deu um gato lá e tal, fui jogar bola. Aí eu pra ligar o carro, mano. Os polícias atrás de mim. Tomei uma pancada lá da polícia. Os meus amigos tudo lá de gaviões, rapaz, tudo quietinho assim, mano. Os moleque vai encher os sacos por causa de gaviões. Não, eu fui lá atrás do motorista lá que tava no cavalinho de pau no meio da avenida lá. Tá atirando a polícia, mano? Lando o cavalinho de pau no meio da avenida lá com a polícia. Falei, eu não vi vocês. Não vi o caramba, vocês saíram com o carro lá. Esqueci que vocês estão arrumando. Falei a alegria, né? Beleza. Aí eu fui ligar o carro. Ah, ó, mano. Nossa. Nada. Nada da igrejação. Você tá ligado? O carro é álcool, mano. Você tem que ter aquela chuchadinha de gasolina no jiclê. Nada. Nada. Aí eu, caramba, e agora? Putz, mano. Aí eu cheguei. Cheguei pro polícia, mano. Falei, ô, tem como você dar um trago aí. Ainda pediu uma polícia. Ô, três polícia lá. O carro vai. Funcionou. As polícias foram de gente boa aí, né, mano? Empurrou e tal. Fingi pegar um lado aqui. Peguei, fui jogar bola. Cheguei lá, mano. A gente perdeu o caminho. Perdei uma quadra. Chegamos lá, 8h15 na quadra, mano. A quadra ia começar 8 horas. O cara ia falar desculpa, mano. Já comecei a colocar outra pessoa aí pra jogar. Ah, que merda. Os caras tudo olhando pra mim assim. Caralho, é amarelo. Foi. Cê de novo. Ah, mano. Desculpa, mano. Mas só de raiva também vou dar o cavalinho aqui só pra acertar. Porque eu errei o cavalinho ali de pau. Vou dar o cavalinho aqui, mano. Fui dar o cavalinho de pau, acertando. Fomos pra casa feliz. Depois de outros dias todo mundo ficou me zoando. É. Lógico. Uma zoeira tem que ter. Pô, mano. Mas também, mano. Fica dando... Ô, mano. Pelo amor de Deus também. Eu vacilei naquele dia, mano. Pô, mano. Mano. Cheio de policial perto lá. Mas... Mano, e skate? Como é que... Skate começou, mano? Como é que começou essa parada de skate? Quando eu tinha uns 17, 18 anos. 17. Porque eu já quebrei o braço, mano, andando de skate. Mano. Graças a Deus. Nunca aconteceu isso comigo, assim. Mas eu já zoei, já. Tipo, algumas coisas, assim. Tipo, de ficar uma cota assim, andar. É. Mas tu... E eu ando de skate faz, acho que uns 18 anos já. Sério? Até o ponto. Então tu é bravo. Anos de 18 anos. Ah. Eu andava assim. Eu sou fã pra andar de skate. Obrigado, obrigado. Tipo, ano de skate foi fãzão. Mas chegou a competir alguma coisa? Ah, já fui. Já umas competiçãozinhas lá no Brasil. Tipo, o Samp Skate. Que o governo, tipo, chegava. Colocava as pistas dentro da Sampa. Aí colocava, tipo, o skatinho ali. Uma pista de skate dentro de umas quadras de escola. Aí você ia nas etapas. Conheci bastante gente também ali pelo Samp Skate. Conheci meu melhor amigo também. O Crack Ice também. O Magno, o Chileno, o Lucas. Os moleques tudo aí, ó. O Chavoso tá aí no coração. Os moleques também. Que esses caras, assim, tipo, são três... Dois são videomakers. O Crack, o Magno. O Todd é fotógrafo da 100%. Fazer uns freelancers pra revista de skate. O Chileno é amigo nosso também. O Lucas é skatista. Foi um pessoal que se fundamenta na minha vida porque me ensinaram também o que é a rua, tá ligado? Entendi. Daquele negócio de chegar a saber sair da teoria e ir na prática, sabe? Uma coisa é você, tipo, chegar e falar, cuidado ali na rua. Mas vai sentir o que é na pele mesmo. Sequei. Entendeu? E foi o que os caras me ensinou ali também. Aprendi bastante com os caras. Tipo, o skate também traz isso também, né? A essência de rua. De você aprender a respeitar muito mais as pessoas. Ter uma admiração maior pelas pessoas. Reconhecer. Que é uma coisa que, tipo, hoje em dia a gente não tem muito isso. Você lembra, não tem muito isso. Mas é o reconhecimento da pessoa, tipo... O skate não tem uma parada, tipo, de... Sou melhor que ele. Entendi. Até que a gente diz pra caralho, porque... Você faz uma manobra... Você faz uma manobra... E a manobra, tipo, é muito mais foda do que eu mando. E, tipo, os caras falam... Pô, mano, olha só o moleque que tá tentando. Entendi. O outro anda pra caramba. Mas aquele moleque tá tentando. Então, você dá valor àquele moleque. O outro já anda. Tem o valor dele. Tá ligado? Pelo menos pra mim, na minha opinião, tipo... Quando eu vou nadar de skate, eu vejo a molecada nadando de skate. Eu falo... Pô, mano, o moleque tá tentando mandar um olho ali. Ô, isso mesmo. Manda manobra. E eu tenho mais manobra. Sim. Eu vou incentivar os outros pra... Tipo, o quê? Incentiva. E ele crescendo. E ele vai crescer. Outras pessoas ali também, tá ligado? E isso é da hora, tá ligado? O skate, mano, é... Antigamente era aquela coisa, tipo... O skate era coisa de vacilão, de... De vagabundo. Baconheiro, é. E hoje em dia, mano, você vê o skate, mano... Acho que tirando a parte do vacilão e do vagabundo, os maconheiros também filmam de skate. Pô, incrível que o Bahia você não fuma, acredita. Não, não fuma não? Não, mano. Sério, velho? Não fuma. Todo mundo... Mano, eu chegava no Bernard Shaw ali, no pubzinho que tinha aqui, mano, esse cara chegava e me falava assim, ô, tem uma esquerda, tem uma have skin e tal. Eu falei, mano, não fumo, parça. Ah, você é uma rata fraude. Não, já, já fumei. Fui pra Mr. Dunn quatro vezes. Aí eu fumei lá, tal. Mesma coisa que você ia pra Bahia e não comia carajé, né, mano? Você vai pra Mr. Dunn. Olha aqui, olha que negação assim, né? Caraca, acredita que eu nunca comia carajé, já velho, é que eu já fui na Bahia. Você é louco, mano. Já fui em Vitória da Conquista, já fui em Salvador uma vez e nunca comia carajé. É bom, mano, é viver, nossa. Ô, moço. É, pois é. Vai pra Bahia, vai pra Bahia, mano. Você vai ver, você vai sentir... Você tá sempre lá na Bahia? Mano, eu ia mais pro São João, mano. Tipo, porque meu pai é do interior da Bahia, do Jorrinho, Caldas do Jô ali. É água termal, mano. É um bagulho muito surreal, porque essa água termal sai ali da terra a 37, 39 graus. Mano, você toma banho com a... Você tá ali na água, você usa água pra beber, água potável sai do chão, mano. Tá ali. Não fecha registro, mano, tá ali. Tá certo. Mano, meu pai tem 65 anos, não sei quanto tempo ali. Desde meu pai era adolescente, essa água existe. Eu sempre ia pra lá, mano. São João ali, que é rico em São João ali. Tudo no interior da Bahia, Nordeste em geral ali. Mano, é rico, assim. Aquela coisa que a gente vivia antigamente, tipo, São João, é Nordeste, mano. Eu ia muito pra lá. Aí, mano, tipo, mano, é a maior vivência da hora lá, mano. Então tem muito parente teu lá ainda, né? Tem primos lá, tem primos lá. A família da minha mãe é mais de São Paulo do meu pai de lá. Mas tem primos ali também, tipo, em São Paulo. Tem primos lá também, na Bahia. Entendi, entendi. É da hora, mano. E também, pra dar skate lá já é difícil, já, mano. Tem muito skate, assim, tipo, baiano, assim, que, mano, os caras mandam muito. É. Cara, imagina. Acho que o que tem de foda na Bahia também é boxe, mano. Os caras são muito pica, mano. Caralho. Você entra na rodinha ali, você tá ali, ó, os moleques só aqui, ó. Não, você vai dançar. É, tá muito engraçado. Eu, paulista, tá lá, paulista, calça grande. Os caras já olham assim pra você e falam, é paulista. Você é paulista? Os caras já olham assim, você é paulista? Aí eu, não é por quê, né? Boneca, camiseta, anel, calou. Olha lá, o calango tá andando skate, cara aí. Tem que colocar o pé no chão e coloca. Tipo isso. Aí os caras já, tipo, começam lá. Aí começam os pagodão. É. Aí os caras, ah, não sei o que lá. Aí já começam aqui, ó. Aí os caras falam assim, mano. Se baixar a cabeça, toma. Então, sempre guarda reta. Eu falei, oxe, mas como assim, né? Os caras, mano, aqui é poucas. Aqui os caras chegam, é poucas, mano. Tipo, já tá dançando. O cara te olhou do lado, só esquivinha. Só esquivinha. Cara, você já tomou? Já faz isso? Não, mano. Nunca, assim, eu fui uma vez num carnaval lá, mas tipo, bem, bem, bem distante, assim, mas tipo... Porra, não dá não, velho, que é só latreo, mano. Tu é louco, só os andares de 18, filho. Só os andares de 18, filho. Aí os caras ficam assim. É só os andares de 18, irmão. Só os bagulho grandão mesmo, pote alto, 3 oitão na cintura. E só aqui, ó. Ô, senão, mano, mas o tamanho é mirrado. Eu só pedalo, cara. Se eu ver, eu corro. Se eu ver um cara nesse rosnando do meu lado aqui, já gingando, eu já tô aqui. Ó, irmão, é isso. Eu tô lá no baralho bebendo cerveja, se quiser acostar, é nóis. Paga até um litrão. A gente faz amizade. Não dá não, mano. Os caras, tipo, eles sabem brigar pra caramba. E é soco pra valer mesmo. O cara vai pra, assim, peito, cabeça, é alvo. Tá doido. Não, suave, suave. O importante é só curtir mesmo ali, tal. Só, é a mesma coisa. Pegar o copinho de cerveja ali, tal, lá. Não dá um salve nenhum. Ô, da hora. Sabe, elegância. Aquele splertzinho. É, aquele chique elegante. Só que, ó. E aí? Vai pra onde? Ah, eu daqui pra lá. Dá 10. Dá 10 minutos. Vai com 10 aí. Vai com 10 aí. Vai com 10. Vai com 10. É, mano. Isso aí é... Macaco velho. Cai no barulho. Cai no barulho. Cai no barulho de cerveja. É só uma... Voltando a falar de delivery aqui. Assim, que pra mim, como eu te falei, né? Pra mim, delivery sempre foi uma parada, assim, que ia ter um tempo final, né? Então, assim, quando eu trabalho, quando eu entrei no delivery, foi em agosto. Aí fiquei de agosto até dezembro. Tu nunca pensou em... Largar? Fazer uma parada, largar e... Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Ah, mano. Não, assim... É mais um frio, né, mano? O frio é mal perrengue, né, moleca de... Eu dei um mau valor também a esse trampo, porque... Como eu te falei, eu já fui motoca no Brasil. Sim. Então, tipo... É complicado, mano. Tipo, é uma sensação de você estar na rua, assim... Você gosta de fazer o trampo. É a mesma coisa você estar no Brasil lá, mano. Você está trabalhando de moto, mas você está pedalando. Você tem a liberdade. Tipo assim, o livre é legal. Tem os prazos e os contras, né? Tipo, o legal é você trabalhar, você fazer seu horário. Não quer. Vai andar de skate. Não quer. Vai jogar um futebol ali, tá ligado? Inclusive, vai ter domingo... Sábado agora vai ter futebol. Então, salvinha nos pessoas lá que vai... Sulton. Pessoal, cola que vai ser elegante o negócio, viu? O pessoal da Fladal, ó. Estamos juntos. Aí, ó. Aí, ó. Já torcedi. Tá ligado? Ó, perdeu para nós os caras nos quartos. A gente ganhou a final de vocês ocupados. Foi verdade. O Guilherme fez o gol, se não me engano. O Guilherme e o Marins fez o gol, né? Foi, foi, foi. Joga para nós agora. Olha que vira casaca ele, né? Ah, é, não. Não, mas naquela época lá o Flamengo estava tudo novo. Era tudo vindo de negros de negros. Não, sim. Não é zoeira só. Brincadeira, Marins. Estamos juntos. Tudo nosso. Mas, assim. Foi um delivery lá. É, da hora que você tem, você é tipo... Você é futebol, tá ligado? Você é autônomo. Sim. Você está da hora que você quiser. No dia que você quiser. Você pode trabalhar aqui agora, você faz 200. Isso. Você compensa a semana toda, você quiser. Tá ligado? Então, tem essa. E eu consigo ter esse jogo de cintura de... Mano, eu vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou pegar uma folga ali. Sim. Então, porque hoje em dia a gente trabalha, mas para ter um certo conforto. Sim. E ajudar o pessoal lá no Brasil lá também. Se dá uma dor de barriga. Mas, também, tem que também ter a preocupação de um certo dia. Se você saiu no rolê no outro dia lá, a mesma pegada de você chegar e dar um rolê, a mesma vontade de você dar um rolê no dia anterior lá na DICE da vida, você também tem que ter vontade para trabalhar. A disciplina é única, tá ligado? Você tem que ter essa disciplina certinha de regrada. Tá ligado? E, graças a Deus, eu tenho essa disciplina. E você trabalha, mano, bastante, mano. Tipo, no inverno. O inverno dá mais, assim, sabe? É mais complicado, porque, mano... Muita gente deixa de trabalhar, encerra a conta. Muita gente encerra a conta também. Tem muita gente também que, tipo, mano, vai trabalhar de KP. Vai ter outros... Porque, mano, você tem que trabalhar a cabeça. É. Se você não trabalhar a cabeça, mano, você não vai trabalhar animado. Houve várias vezes que eu pensei, assim, cara, eu preciso sair porque eu preciso de dinheiro. Mas, assim, a minha luva não tá dando conta. O quê? A luva não tá dando conta, velho. Às vezes eu tinha três luvas e não dava. Não dava. Três luvas? Não dava. Às vezes eu não dava. Três, duas... Eu usei... A primeira luva que eu comprei aqui, eu tinha... Eu te falei, vinha sem conta no bolso. E aí, mano, tipo, eu comprei umas coisinhas pra comer, pra tal. Aí eu tinha 50 euros e 40 centavos. Lembra de hoje? Aí eu cheguei, mano. Fui na Parnell. Mano, eu tentei frear, mano. Minha mão tá travando. Seis graus. Caralho, que merda. Um frio, mano. Juro pra você, mano. Tava a bicicleta do Google. Pastilha, não era freadisco. Então, você enfriava aqui, parava lá no alcônia, tá ligado? Tipo, chovendo. Trabalhando. Capinha de chuva, trabalhando. E a capa de chuva, você protege. Mas você tá suando, né? Você mora por dentro. Sim, não. Quando aquela aguinha vai estando aqui pro reigo, irmão. É o desespero. E você aqui, ó. Porra. Na bag. Sambando, pedalando. Não, e quando você tá todo suado e do nada abre um furo aqui, sei lá. Tu tá pedalando, tu só vê aquele vento gelado. E tu todo quente e molhado. Mano. Mano, é bom você manter o corpo quente. Sim. Esfriou. Você chega no restaurante e fica 15 minutos lá, o corpo já esfria. É. Aí você só vê aquela pneumonia entrando assim, ó. Pô, te falar que eu confessava que no restaurante, quando eu chegava assim, que tinha mais de 10 minutos pra esperar no frio, eu já cancelava. Eu esperava, mano. Porque é a mão de não sentar. Aí, rapidão, eu preciso dar amijada. Vai lá. Aí, ó. Deixa no mute aí, ó. One, two, three. A gente já volta, tá, gente? Eu só vou dar amijada agora. Eu só vou dar amijada agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto